Olá, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a este quarto colóquio da Cátedra de Educação Básica do Instituto de Estudos Avançados da USP. Eu sou Herbert João, professor de Física e educador no Instituto de Física da USP de São Carlos e trabalho nas áreas de Ensino de Física e Formação de Professores. No momento, atuo como colaborador junto à Cátedra. Hoje faço a apresentação deste evento, antes realizado pelo insubstituível professor Daniel Poig, que hoje nos dará a honra de realizar a tradução simultânea. Com isso, todos os participantes do YouTube ouvirão a fala do professor David Hansen em português. Passo a palavra para o Daniel para explicar mais detalhes sobre a tradução. Boa tarde a todos e todas. Vocês devem ver aqui embaixo um globo, um globo da Terra, e ali, clicando ali, vocês podem escolher entre o canal português ou inglês. E a recomendação é ficar no português. O inglês vai ser a tradução para o professor Hansen no início, e quando você estiver no canal em português, você vai ouvir a minha tradução da fala dele para o português. Obrigado, Herbert. Bom evento a todas e todos. Muito obrigado, Daniel. Então, essa explicação, ela é pertinente a todos que estão conosco no Zoom, no canal aqui de videoconferência, que poderão colaborar também com dúvidas a partir do nosso espaço de bate-papo. E a todos que estão no YouTube, a tradução será automática e simultânea para o português. 120 anos de Anísio Teixeira. Líder institucional, competente e criativo. Anísio Teixeira nos legou uma vasta e importante obra histórica, filosófica, pedagógica, política e, sobretudo, de concepção e construção institucional no campo da educação. A partir da perspectiva filosófica do pragmatismo, formulou conceitos fundamentais sobre o que designava de educação democrática. Sintonizado com os debates epistemológicos mais avançados de seu tempo, ao formular a concepção da nova escola pública, antecipou a emergência dos paradigmas da complexidade no panorama da ciência contemporânea e da teoria ecossistêmica da educação. Além de competente gestor acadêmico e importante líder institucional, Anísio foi um ativista político que defendia a educação como indutora de desenvolvimento social, cultural e humano. O pensamento-ação de Anísio Teixeira tem sido praticamente esquecido no debate sobre formação cidadã em nosso país. Para uma reflexão sobre essas questões e dilemas, a Cátedra de Educação Básica do Instituto de Estudos Avançados, IEA-USP, em parceria com o Instituto de Estudos Brasileiros, IEB-USP, e com o apoio da Fundação Itaú para Educação e Cultura, promovem o Colóquio Internacional 120 Anos, de Anísio Teixeira. Os temas discutidos em dois painéis anteriores foram Anísio Teixeira, Educação Integral com Qualidade e Equidade. Ontem, quarta-feira, Anísio Teixeira, quinta-feira, Anísio Teixeira, Universidade, Ciência e Tecnologia. E hoje, terceira e última etapa, Anísio Teixeira, Internacionalização e Educação. Todas as novidades e informações sobre os eventos ficam disponíveis no site da Cátedra, catedraeducacaousp.org. No Facebook e Instagram, vocês podem acompanhar as novidades pelas redes sociais do Instituto de Estudos Avançados, IEA-USP. As atividades são gravadas e ficam disponíveis no canal da Cátedra no YouTube, este mesmo canal que está transmitindo o nosso vídeo. A atividade de hoje também está sendo gravada e ficará disponível no canal. Não deixe de se inscrever para receber uma notificação quando os vídeos estiverem disponíveis. Aos participantes que tiverem interesse em certificados, haverá ao final deste evento um link onde é possível salvar este link e preenchê-lo logo após o término do evento. Este link permanece aberto por 30 minutos. Pedimos atenção ao preenchimento dos dados, especialmente sobrenome, nome e e-mail, da mesma forma nos três dias para que os certificados possam ser emitidos e enviados corretamente. Não é possível realizar correções após o envio do formulário. O certificado será enviado por e-mail em alguns dias, atestando os dias em que cada participante preencheu este formulário. É possível ter dois tipos de certificado. O certificado para um ou dois dias de participação ou um certificado, caso haja a participação integral nos três dias. Então, aqueles que preencheram os três dias receberão apenas um documento e os que participaram parcialmente receberão referente aos dias de participação. Hoje, teremos um painel acerca do tema Anísio Teixeira, Internacionalização e Educação. Para apresentar diferentes perspectivas, teremos conosco as professoras Samira Shahin, Rosa Bruno Joffre e o professor David Hansen. Trazendo os comentários a partir destas falas, teremos os professores Naomar de Almeida Filho, titular desta cátedra, Haroldo Lima, da Fundação Anísio Teixeira e sobrinho do nosso homenageado, e o professor Antônio Carlos Bili Malakias, professor do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre o Negro Brasileiro, da USP. Rapidamente, farei uma apresentação dos nossos convidados a partir de suas minibiografias. Com certeza, uma minibiografia, pois poderemos falar muito mais sobre a obra de todos. Samira Shahin, arquiteto e urbanista, especialista em gestão de patrimônio cultural pela Universidade de Salamanca, doutora na área de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo pela FAUSP, atualmente é docente do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário FACENS, em Sorocaba, onde é responsável pelo projeto de pesquisa Tecnologias de Formação, Escuta e Participação Social, e pelo Grupo de Estudos à Produção Contemporânea do Espaço Público. É pesquisadora associada do Museu da Educação do Distrito Federal, da UNB, e membro do Comitê Editorial do projeto Arquitetura e Escrita, coordenado pelo professor José Tavares, de Lira. Rosa Bruno Joffre, Professora Rosa atua na Faculdade de Educação da Queen's University, no Canadá, da qual foi decana entre os anos 2000 e 2010. Atualmente, trabalha em colaboração com o Departamento de História da Faculdade de Artes e Ciências dessa mesma universidade. Ela é membro da Royal Society do Canadá, na área de Humanidades. Sua pesquisa teve financiamento do Conselho de Pesquisa em Ciências Sociais e Humanidades do Canadá. Seu último livro, Nossa Senhora das Missões, das Origens Ultramontanas a uma Nova Cosmologia, foi publicado pela editora da Universidade de Toronto, na série sobre história. Autora de diversos livros, seus textos e artigos figuram nos principais periódicos nacionais e internacionais da área. Em 2018, recebeu o prêmio George Clark da Associação Histórica Católica do Canadá e, em 2017, foi eleita uma das dez mulheres hispânicas mais influentes do país. David Hansen. O professor David graduou-se na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Defendeu o mestrado na Universidade de Stanford e o doutorado em Educação na Universidade de Chicago. Antes de sua posição no atual Teachers College da Universidade de Columbia, onde ingressou em 2001, o professor atuou na formação de professores da Universidade de Illinois e lecionou na Educação Básica em programas de formação. Investiga a filosofia e prática do ensino e da formação de professores. As dimensões moral e ética da educação, a natureza dos valores e da investigação, antropologia filosófica e fundamentos da educação. Seus estudos incluem extenso conhecimento sobre o pensamento educacional de Platão, Montaigne e John Deere. estuda as relações entre cosmopolismo como perspectiva da condição humana e a prática da educação. David Hansen foi presidente de importantes associações na área. Em 2013, foi nomeado professor de fundamentos históricos e filosóficos da educação e é o diretor do Programa de Filosofia e Educação na Universidade de Colômbia. Então, agora, passo a palavra à professora Samira Chahim com o tema Anísio Teixeira e Urbanismo Moderno. Muito obrigado pela participação, Samira. A palavra é sua. Obrigada, Herbert. Agradeço muito a Diana, a Naomar e todo mundo da cátedra pelo convite. É uma honra participar desse evento. Sinto especialmente a professora Clarice Nunes e Libânia Xavier com quem durante a pesquisa de doutorado eu travei ar dos diálogos por meio dos textos delas. Então, eu fico muito grata, muito feliz de estar junto aqui com vocês. De verdade, agradeço muito. Eu vou compartilhar minha tela? Ok. vocês estão vendo? Ainda não, professora. Peraí que o meu cursor está rodando aqui. bom, vou começar enquanto está carregando aqui. A gente, a pesquisa que eu vou, como eu estava comentando anteriormente, a pesquisa que eu vou apresentar hoje, ela é um esforço de reconhecer a constituição de uma especialidade disciplinar voltada à produção do espaço escolar ao longo da primeira década do século XX. ela aconteceu no âmbito da minha pesquisa de doutorado na Cidade Nova, Escolas Novas, Anísio Teixeira, Arquitetura e Educação em Brasília, em que eu estava preocupada em estudar de fato a relação do Anísio Teixeira e principalmente do CBPE, do conjunto de profissionais que estavam junto com o Anísio Teixeira no CBPE, na produção do espaço escolar em Brasília. Eu acho que tem duas questões aí que elas podem ser colocadas desde o início assim, no mapa geral da minha apresentação hoje. A primeira é que a gente entende que nesse esforço de reconstituição dessa especialidade disciplinar voltada à produção do espaço escolar, a gente precisa entender que a arquitetura e cidade se ativam mutuamente. Enfim, fazendo uma citação ao Adriano Glocorelli, que usa essa frase em outro contexto, mas acho que ela nos serve muito bem. E o que eu quero dizer nisso? Que refletir sobre o espaço escolar precisa ser um exercício que simultaneamente se volte à arquitetura, ao edifício, mas também à inserção urbana. o espaço escolar não é a sala de aula, muito menos o conjunto edificado, mas a relação desse conjunto edificado com a cidade constitui de igual modo o espaço escolar. Então, quando fui fazer essa reconstituição ao longo desse exercício disciplinar ao longo da primeira metade do século XX, essa preocupação era latente. Então, vocês vão perceber que ao longo da minha fala eu vou tentar falar de planejamento urbano, de urbanismo e de arquitetura simultaneamente. E por que eu pedi para que o título fosse Anísio Teixeira e Urbanismo Modelo? Porque normalmente a gente fala de Anísio Teixeira e Arquitetura e deixa de lado essa outra dimensão urbana. E acho que, enfim, isso é uma questão bem importante. como método de abordagem eu vou propor para vocês aqui como se fosse uma montagem de algumas sequências de esforços internacionais para a racionalização espacial do equipamento escolar. Então, se a gente pensar, sei lá, que no final do século XIX as escolas eram de improviso em casas, em construções adaptadas, na metade do século a gente tem comissões de construção escolar pensando o que significa o movimento de renovação pedagógica, e o que seria esse programa complexo da arquitetura escolar, tanto em termos funcionais, dos usos no cotidiano, da sala de aula e das outras atividades, quanto na inserção urbana. Vou fazer uma pausa aqui, Herbert, porque vocês não estão vendo a minha tela, não é? Ainda não. O meu PowerPoint travou. Acho que vou ter que reiniciar. perfeito. Nós podemos, se a professora Rosa estiver de acordo, passar a palavra para ela e no seu retorno continuamos com você, professora Samira. Pode ser? pode ser, assim, como vocês prefiram, desculpa, não sei, estava no teste agora mesmo, estava funcionando, agora travou completamente, não sei se é por causa do vídeo que eu dei play aqui, talvez. Pode ser, quando fica muitos arquivos pesados juntos, o computador às vezes não dá conta. a professora Rosa, podemos seguir com a senhora? Herbert, ajude a professora a fazer o share screen. Aziz. Vamos tentar mais uma vez, antes de mudar a ordem, o que você acha? A gente pode ajudar a Samira. tudo bem? Vocês me ouvem? A professora, acho que, enquanto a professora Samira compartilha aqui, eu vou dar um suporte para a professora Rosa, pode ser? Sim, estamos entendendo muito bem. Ok, está bem comigo. Nós não estamos... Sim, eu vou ler meu livro em espanhol, está bem? Sim, professora, por favor, siga em espanhol, que é mais tranquilo para todos aqui. Sim, sim. E não precisa ser traduzido menos David, mas eu posso enviar o draft para David também. Trataré de contestar a difícil pergunta que me fizeram os organizadores e organizadoras do evento. Por que Anísio Teixeira não é conhecido no escenario internacional? E eu agregaria como se o conhece. O faré desde uma perspectiva histórica e de larga duração e recorrendo a ubicação histórica de Teixeira, a recepção do pensamento de Dewey, assim como as líneas centrales das iniciativas de Teixeira. em última instância, argumento que as interseções em esta larga duração, a crise da modernidade, modernidades e sua relação com a educação, a ruptura epistemológica no discurso da alfabetização que se produz inicialmente no Brasil, e os processos de radicalização social, política e religiosa na primeira parte dos 60, han mediado nossa interrogação do passado e a significação de Teixeira na historiografia internacional da educação. Anísio Teixeira figura clave no processo de desenvolvimento do sistema educacional no Brasil, desde o jardim de infantes a formação de maestros, maestras, professores e a universidade viviu entre 1900 e 1971. Distingiu dois períodos em sua vida pública. O primeiro desde os fins dos anos 20 e a primeira metade dos 30 se situa em relação a construção do Estado educacional e a cidadania moderna no Brasil. Teixeira, inspirada por sua interpretação do pensamento de Jean Dewey, aboga por a educación como direito e por a extensão da escolaridade e a reorganização da educação formal e os métodos pedagógicos. Dewey tinha uma projeção internacional e sua teoria da educação a menudo desfragmatizada era apropiada e relacionada a concepções políticas diferentes na busca de acomodação com o mundo moderno. O segundo período se abre nos 50 e tem um corte abrupto em 1964 com o golpe de Estado que estabelece na ditadura militar que envia fora do sistema educativo ou exilio a Teixeira, Paulo Freire e muitos outros. Neste período Teixeira concentra seus esforços na promoção da investigação na educação e na creação da Universidade de Brasilia com Darcy Ribeiro e se ubica dentro de uma linha desenvolvista nacionalista em toda sua hibridez. Sigo duas líneas conductoras ou dois hilos conductores, Teixeira encarnando a recepção de Dewey em Brasil em dois períodos e a complexidade contextual da ruptura epistemológica mencionada no segundo período. O encontro com Dewey e a modernidade. A obra de John Dewey foi influyente na América Latina desde muito temprano no século XX dentro do marco da crise do Estado liberal oligárquico e da construção do sistema educacional público. Também estive presente em projetos de corte radical. Em escenário internacional de fundo circulavam configurações contenindo ideias socialistas, anarquistas e o comunistas. Em alguns casos ideias espiritualistas, em outros casos posições liberais democráticas. Todas elas intersectaban com a nova educação e as ideias de Dewey e seus espacios conceptuales. Puntos de referência inevitáveis eram o México post-revolucionário e a reforma da educação a que Dewey não era ajena, a revolução rusa de 1917 e a reforma universitaria de 1918, revuelta de as clases medias que se expandiu desde a Argentina com as universidades populares. Assim, se recrea em linguagens políticos que conjugavam de diferentes maneiras noções de democracia. Paradójicamente, a menudo, conceitos de uguilano se cruzaban com posições antiimperialistas, aunque não se questionava se a retórica da modernidade que se levava escondidas, como dizem Miñolo, novas formas de matriz colonial. Líderes com diferentes ideologias encontraram em leituras eclécticas de Dewey e em autores relacionados ao movimento da nova educação, conceitos e maneiras de pensar que usaram em seu encontro com a modernidade. Eles atraía o reconstrucionismo social e a crítica social da escola tradicional com raíces sociais. A extensão da escolaridade, não sem oposição, os casos de educação popular eram vistos como instrumentos de transformação social. Podíamos dizer que se educacionalizam os problemas sociais tomando diferentes referentes políticos. Em Brasil, educadores de corte liberal e, em particular, Anísio Taizeira, encontraram um Dewey ou um ponto de referência para a construção do sistema educativo com a premisa que a extensão da escolaridade, entendida como democratização da educação, geraria mudança e movilidade social. Aizeira, considerado o principal exponente de Dewey em Brasil, haveria de sufrir fortes ataques dos sectores conservadores da Iglesia católica incluso nos anos 50. Há razões teológicas, políticas e personales para este ataque. Aizeira deixou de lado sua formação católica para abraçar uma concepção democrática, liberal e o pensamento de Dewey fundado no pragmatismo que a Iglesia não aceitava. O Magisterio do Vaticano defendia e imponía uma superestrutura intelectual neocolástica tenendo a modernidade como inimiga, definida por Pio X como a síntese de todas as herejias. O antimodernismo foi reiterado em 1929 na encíclica Divina Ilius Magistri sobre a educación cristiana de Pio XI que abogaba por um marco neocolástico para a educación. Em décadas que estamos considerando a Iglesia em Brasil aunque separada do Estado era aliada da oligarquia agraria com predominio dos caficultores paulistas e das oligarquias regionales mientras que o capital circulava do sector agrícola ao industrial através de conexões financieras entre caficultores importadores e industriais. Se tratava em líneas generales de um contexto institucional oligárquico com grande desigualdade social explotación e analfabetismo extendido. Eiseira se graduou con um Master of Arts in Education in Teachers College Columbia University em 1929 e regressou a Brasil. Teachers College era un punto de referencia en el novo mundo de las ciencias de la educación no só no só en relación sectores de clases de clases medias de la educación 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 e considera a primeira mitad de los anos 30 unha época favorable para a divulgación de las ideas de Dewey e outros representantes de la nova educación. Deiseira se convierte en el divulgador de la obra de Dewey mediado por uma concepção democrática liberal. Em meu caminho para a resposta que busco neste artículo me detendrei no manifesto de 1932 que leo como parte de um projeto de reconstrução nacional em uma linha republicana. Se escrito que o pensamento de Dewey e o pragmatismo estão presentes no manifesto de 1932 a partir da participação de Teiseira um dos firmantes. Se podem inferir elementos conceptuales de Dewey mas separados de sua base filosófica contextualizados e entretejidos de alguma maneira com as variantes da educação progresiva e com um ideário político-reformista ecléctico de corte liberal que não construiu ao sujeito ou sujeito popular como protagonista. A extensão da educação superaria o atraso. O manifesto se preocupa do método científico e, em particular, dos fins e objetivos da educação questionando a dispersão de objetivos. É notável que a definição da educação de Dewey que tanto atraía aos reformistas em geral, cito, educação é a reconstrução ou reorganização de experiência que agrega o significado da experiência e que aumenta a habilidade de dirigir o curso de experiências subsequentes. do fim da cita. Não tem uma finalidade exterior ao processo educativo mesmo, um objetivo fixo como persiga o manifesto. Se trata de uma recepção de Dewey contextualizada para um projeto de sociedade. Em manifesto se busca renovação institucional e uma administração científica. Se aboga por a aplicação da ciência e da tecnologia a ensinância e a investigação educativa. Se bem a educação é unificada por o Estado, seria descentralizada respondendo a necessidades regionales. Desde a guarderí até os 15 anos, os alunos e alunas tendriam uma educação comum e a educação é entendida como direito funcionando como igualadora de oportunidades em um contexto dominado por oligarquias rurales. A ideia da educação como igualadora de oportunidades será fortemente questionada nos 60 e 70. Ilich e Van Ilich retoma o tema nas sociedades escolarizadas em 1971. Não sorprende que o manifesto tem uma visão meritocrática do ordem social e se refere a a jerarquia de capacidades. As universidades educariam os líderes da nção. Os autores conseguem um mudança desde oito. Esta visão é clave para entender a ruptura epistemológica que se dá nos anos 60 e que se expandiu de la mão de Paulo Freire em contextos internacionais diferentes. da primeira metade da década do 30 Teixeira foi activo em levar a obra de Dewey ao mundo de habla portuguesa e em recrear seus principios na creação de instituições e políticas. Assim traduzia dois ensaios de Dewey O Niño e a Educação e o Interesse e o Esforço na Educação compilados no livro Vida e Educação 1930. Não foram suas únicas traduzções e em 1934 publica Educación Progresiva. A influência de Dewey se refleja em sua labor como diretor de Educación do Distrito Federal e em seu legado institucional como fundador da Universidade Nacional do Distrito Federal em 1935. De especial interesse aqui é esta universidade onde criou um modelo institucional muito avançado. Em 1935 integra o Instituto de Educación na estrutura da UDF como Escola de Educación e desta maneira as maestras e as maestras a todo nível tendriam uma formação universitária muito avançada. Como Nassil Xavier diz, Teixeira entendiu a relação entre conteúdo e método e buscou articular as disciplinas científicas e a formação docente e advirtiu a tensão entre escolas profissionais como a de Educación e as facultades com a investigação intensiva. Mas ainda se ocupou da difusão do conhecimento. me detenido na UDF porque este projeto, incluindo suas instituições complementares, merece mais atenção de parte de historiadores da educação no contexto latino-americano, que no Brasil tem trabalhos destacados como o da Libânia Nassif Xavier. A concepção experimental do processo educativo está relacionada a DUI, mas Teixeira leva ao terreno a relação entre teoria e prática. das escolas experimentais são pensadas como situas de referência para planificar, implementar e evaluar métodos experimentais e de volta a la práctica. Poderia argumentar-se que tem elementos de outras corrientes provenientes dos progresistas administrativos em linha com a eficiência. Sin embargo, neste período se prestou pouca atenção à a originalidade de Teixeira e à sua visão de a formação profissional do magisterio, por a qual foi novamente criticado por a direita e tildado de comunismo. Se bem foi um constructor do sistema educativo no Brasil, mais além de seu posicionamento político que chamarei tentativamente de liberalismo cívico e que busca uma transição da sociedade tradicional à modernidade, seu nome aparece na literatura internacional em relação à recepção de Dewey ou do pragmatismo através de Dewey. Dado o interesse em Dewey e a crítica histórica à formação de uma cidadania moderna desde o norte, a investigação se moviu à recepção e à apropiação das ideias de Dewey e aos limites à exportação de conceitos de democracia e à educação a contextos marcados por a desigualdade de todo tipo. 139 durante Vargas estado durante o estado novo de Vargas. Situando a Teixeira e as mediações a suas leituras neste primeiro período. Teixeira parte de uma formação tomista neascolástica ultramontana adquirida nas escolas jesuítas e se move fora deste marco de referência de uma visão universalista da educação como geradora da democracia e do progresso modernista. A influência de França se refleja no papel central do Estado em relação à educação mais que à sociedade civil. É possível que sua admiração por Henry Ford e seu livro My Life and Work, tema analizado por Miriam Jorge Warden, lhe diera uma visão da sociedade nos Estados Unidos muito parcial. Fomos lentes não críticos nos diz de uma sociedade cujo estilo empreendedor admirava sem reparar nos problemas raciales e sociais que se convertiam em centrales nos largos 60. Teixeira não era ajeno a as redes internacionais que se convertiam em instituições organizadas nos anos 20 e 30 como a New Education Fellowship e era parte do projeto de institucionalização das ciencias da educação. No centro do seu compromisso político e social estava a escola pública secular, escola comum obrigatória como um instrumento de transformação e integração social com respeito pela diversidade do país. é uma crítica forte à educação escolar por decreto que não reflectia a situação real da escola com deserção escolar maestros pobremente preparados malas condições materiales. sem embargo a pesar das críticas da igreja e dos sectores conservadores não buscamos uma solução estrutural à exclusão social que é reproducida por a escola. Tratou de generar através da extensão escolar um mudança na subjetividade, uma relação entre subjetividade e uma democracia liberal dentro do sistema socioeconômico existente. A significação de sua obra neste período está contextualizada por seu tempo histórico. Os anos 50 e 60 Teixeira, Desarrollismo e a intersecção com a radicalização de projetos de educação popular interrogando o passado desde o presente. Os anos 50 e 60 Teixeira promoviu a investigação na educação na aplicação das ciencias sociais e deixou sua marca na educação superior, em particular na Universidade de Brasil. A leitura ecléctica de Dewey e, através de suas ideias, uma versão do pragmatismo, continuavam influindo seu trabalho. Em 1951 foi nombrado secretário general da Campaña Nacional por o melhoramento do personal de Antónimel e, em 1952, tomou a direção do Instituto Nacional de Estudios Pedagógicos. Nótese que trabalhos tempranos de Paulo Freire foram publicados por INEP e que Teixeira apoiou o movimento de cultura popular. Durante este período, Teixeira fundou os Centros Regionales de Investigação Educacional e buscou asesoría de Rudolf Atkins, estadunidense, assessor da Unes. Em as concepções de la modernização da educação em geral, se deu um movimento para o desenvolvimento e autoras Gualesca Mendoza, Nafir Xavier e outras argumentam que o desenvolvimento no Brasil foi um terreno fértil para o pragmatismo. Em realidade, o pragmatismo chega, através da leitura constitualizada que se fazia de Dewey e, em medida importante, de la leitura teizeriana em relação a sua prática. Os cambios em educação e as variadas respostas se producen em uma conjuntura internacional marcada por a agudização da Guerra Fria e a agenda desarrollista da Aliança para o Progresso para a América Latina lançada em 1961 como resposta da Revolução Cubana incluindo sua exitosa campanha de alfabetização. O objetivo era a formação de recursos humanos em linha com o projeto econômico e seu alineamento com os Estados Unidos. Numerosas organizações internacionais incluindo Unesco promoviam o programa sentando bases para a ideia de uma planificação mundial da da educação. Teixeira assim como seu grupo ao redor do Instituto Nacional de Estudios Pedagógicos INEP dependente do Ministério da Educação e Cultura é ubicado na literatura a grandes rasgos no desenvolvimento da corte nacional. compartilha uma visão nacionalista não totalitária como o tinha Freire naquele momento. Neste período Teixeira também propõe em um artigo que escreve em 1953 restabelecer a liberdade de ensinança privada para competir com o sistema público. O índice de alfabetismo era altíssimo e só o 20% dos que completavam a primaria iam a escola secundária uma educação que Teixeira describe como livresca e resumida. O manifesto de 1959 uma vez mais convocado revela uma concepção do rol da educação dentro de um projeto de desenvolvimento nacional. Teixeira escreveu Educação e nacionalismo em 1960 tratando de aclarar sua posição refiriêndose ao nacionalismo como um movimento de consciência da nção em contra da divisão entre favorecidos e desfavorecidos. O desenvolvimento que tinha várias correntes nacionais e regionales e formas de desenvolvimento popular se dá no contexto de uma crítica crescente à dependência econômica. Duas instituições influentes foram a Comissão Econômica para a América Latina CEPAL onde estava o economista Celso Furtado e o Instituto Superior de Estudios Brasileiros. A pressão dos Estados Unidos e seu programa de modernização para a América Latina e a Aliança para o Progresso também se fazia sentido. Muitas tanto, a crítica ao sistema educativo dos Estados Unidos cobraba intensidade nos anos 50. Autores como Holt, Kossel, Goodman, Paul Goodman cuestionaron a desigualdade social, a discriminação social, a segregação racial e a falta de realismo nos programas educativos. A derecha cuestionava os métodos activos e a filosofia da educação de Guilherme. O lançamento do satélite Spaknik na órbita terrestre em 1957 foi tratado por a pressa como expressão de uma crise nacional. Se interpretou como um reflexo da pouca atenção que a escola pública dava à ciência. As teorias de Guilherme e as práticas pedagógicas progresivas eram o blanco da crítica. A nível nacional nos umbrales dos 60 se dan por um lado os movimentos do campesinado no nordeste de Brasil sendo Francisco Juliao fundador do Partido Socialista e o comunista José José dos Praseres os líderes mais conhecidos. Por outro lado se dá uma acentuação do processo de industrialização e crescimento urbano com uma burguesia industrial urbana e se producen giros políticos em sectores da juventude católica com a oposição do clero conservador assim como uma rápida radicalização dos programas de educação popular particularmente daqueles ligados e iniciativas católicas. Depois do éxito com o movimento natal e a creação de uma rede de radios católicas em 1961 os obispos com a ajuda do governo estabelecem o movimento de educação de base MED para levar alfabetização e melhoras à população rural um tento por reduzir a influência das oligarquias rurales e da esquerda. se concentrou no norte noreste e centro-oeste de Brasil. O ponto aqui é que MED se radicaliza e no processo adopta a metodologia de Paulo Freire. Assim, os educandos adultos pensam nas causas estruturales de sua pobreza e ignorância e toman consciência de sua situação no sistema. Não se busca integrar ao educando na matriz social existente. Este processo se dá junto aos primeiros passos da teologia da liberação. Foi em Petrópolis em 1964 no centro que Illich abriu com a ajuda de Elder Câmara Senfi que Gustavo Gutiérrez discutiu as bases de o que seria sua teologia da liberação. As comunidades de base já existiam. A concepção freireana de educação de adultos de adultos dialógica em este caso sua expressão temprana que se ubica em uma linha desenvolvida do movimento de cultura popular ao qual freire pertenecia e Teixeira apoiava e a práctica do movimento de educação de base MEB promovem a cultura popular a abertura da consciência MEB seguindo Marina Bandeira e um artículo que publicou no CIF Report que editava Illich MEB usava o termino conscientização desde muito tempo com forte conteúdo político estas prácticas levam a uma estratégia de reforma desde as bases de baixo eventualmente provocam uma ruptura crítica epistêmica discursiva e política na maneira de conceber os processos de alfabetização e na concepção da educação rompem no terreno práctico com as premissas liberais e com o desenvolvimento como disse como disse Elias o método Freire contenia as semillas de revueltas aunque no foi seu objetivo o golpe de 1964 atacou o radicalismo do MEB e o trabalho de Freire que de Recife se havia extendido a todo o país como parte do Plan Nacional de Alfabetização esta corriente crítica que se nutriria de la disensão global de os largos anos 60 e da nova busca de subjetividade se extende por o mundo incluso mais além do mundo occidental no macro contexto internacional educativo se havia producido un desplazamento político de DUE como força inspiradora de cambio social e a noção de reconstrução social seja por o que se ha dado en chamar a cientificação da educação processos de radicalização na América latina nos 60 ou por um novo linguagem da educação crítica como dizia Lorenz Kreming já nos 50 cito os principios mais fundamentais dos progresivos se haviam convertido em sabedoria convencional na educação americana cito Freire em particular com sua experiência e radicalização na Chile emerge no terreno internacional da educação como a figura representativa do cambio tanto Teixeira como Freire tenían formação católica ambos estavam respaldados por uma ética política do cambio social aunque seguiam caminhos diferentes ambos se ubicavam na educação como força transformadora da sociedade a interrogação do passado em interação intelectual e social gera correntes historiográficas e redefine a significação de reformas intencionalidades e afirmações das institucionais de Teixeira e sua conceção da educação na primeira período da sua vida pública foi historiográficamente opacada por o interesse na recepção de Dewey e o encontro com a modernidade seu papel no desenvolvimento da investigação na educação sua concepção de uma educação integral e a organização da nova universidade quedaram temporariamente tapados por a complexidade política do momento histórico e a emergência de um paradigma alternativo que definimos como ruptura epistemológica muito obrigado professora linda sua fala aqui vou reproduzir alguns dos comentários aqui nossa parceira Jaqueline Moll indicando como importante é ouvir e recordar eventos tão importantes ou o próprio professor Naumar aqui né que nós temos aí mais uma alma anisiana crítica e suave então linda sua fala muito obrigado e a todos os participantes que estão aí no canal do youtube eu reforço que queiram deixar suas críticas sugestões comentários dúvidas a nossa equipe está acompanhando o canal com o bate-papo e também dentro do que o tempo permitir trará algumas das questões para o nosso debate ao final tá bom da mesma maneira que isso vale para os convidados que estão aqui na nossa sala de videoconferência muito obrigado professora Rosa eu passo agora então a palavra para a professora Samira professora muito obrigado então a palavra é sua obrigada Herbert peço desculpas aqui pelo inconveniente do powerpoint acho que agora agora vai funcionar enfim vou voltar do começo reitero os agradecimentos a cátedra o IEA pelo convite de Ana na Almar especialmente muito feliz por estar hoje partilhando essa mesa com a professora Rosa de ter ouvido tudo o que ela falou agora muito incrível partilhar com David Hansen professor do Teachers College com o qual pude ter contato na minha breve instância por lá enfim muito prazer uma grande honra estar aqui com tanta gente professor Walter agora que é engraçado como a gente cruza as pessoas nos momentos que a gente não espera é um prazer tê-lo aqui também vou compartilhar na tela para ter certeza de que está de que está funcionando agora perfeito está no ar ótimo enfim opa bom vamos lá é deixa eu mudar o meu modo aqui de apresentação bom como eu estava falando como eu estava falando anteriormente vou tentar ser breve vou fazer só uma uma retomada essa esse texto essa apresentação que eu vou fazer hoje ela está no contexto das minhas pesquisas de doutorado que eu desenvolvi na FAUSP na Faculdade de Arquitetura e Organismo da USP recentemente e o que eu vou apresentar a fala que eu estou apresentando hoje não é necessariamente a tese a tese na tese eu estudei o plano educacional de Brasília especificamente a relação do Anísio Teixeira e de toda a equipe do CBPE é importantíssimo dizer isso para a confecção do que foi aquele plano educacional em Brasília tudo isso está lá na tese pensando o que significaria pensar a cidade nova a cidade moderna brasileira com a educação moderna e etc hoje o que eu vou trazer para vocês logicamente está dentro desse background de uma da pesquisa de doutorado mas especificamente eu vou tentar fazer uma montagem de reconstituição do que seria a formação de uma especialidade disciplinar voltada à produção do espaço escolar ao longo da metade do século XX como que o Anísio Teixeira a obra do Anísio Teixeira e enfim e dos seus e dos seus pares está dialogando com essa com esse processo de constituição então se a gente pensar que lá no final do século XIX a gente tinha as escolas improvisadas né enfim em salas em edifícios que não estavam diretamente relacionados como a enfim com os propósitos da educação com o movimento da renovação pedagógica a gente tem essa demanda né de fazer com que os edifícios se adequassem mas não apenas se adequar formalmente funcionalmente mas também se adequar com uma nova linguagem de educação que vai que vai que vai se constituir enfim eu acho que uma outra coisa que é importante de falar que eu também falei mas acho importante retomar brevemente que a gente pensa dentro dessa dentro dessa pesquisa de reconstituição da de de como que essa especialidade disciplinar se formou ao longo da primeira metade do século XX a arquitetura e a cidade se ativando mutuamente porque a gente entende que não é possível fazer uma reflexão sobre o espaço escolar sem que a arquitetura esteja ou a arquitetura do edifício esteja enfim observada né em perspectiva na sua inserção urbana primeiro porque na primeira metade do século XX a gente tem um movimento de transformação urbana tremendo né onde enfim tem um movimento de embelezamento das cidades mas também tem os conjuntos habitacionais sendo construídos tem toda uma 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 revolução assim né vamos dizer assim no modo de construir de planejar as cidades que precisa ser considerada quando a gente observa o equipamento escolar né então só ficar naquele no rebatimento do que que significa a prática pedagógica e como essa prática pedagógica ela se transforma num espaço escolar talvez não fosse nesse caso dessa pesquisa suficiente e aí eu abro um parênteses né mesmo porque a gente se a gente pensar hoje no que que significa o cotidiano que a gente tem hoje no presente né escolas incríveis com projetos incríveis que estão inseridas em bolhas urbanas e as crianças elas vão para a escola nos seus automóveis ou na Kombi ou vão de ônibus seja lá onde for existe um trânsito né então o que que significa para uma criança estudar num determinado lugar mas sem considerar a perspectiva de que ela se desloca da sua casa e vai até essa escola então o que que é esse aprendizado da enfim da cidade enquanto esse deslocamento está acontecendo na pesquisa histórica que a gente tenta enfim buscar essa esse contexto de igual modo né relacionando sempre arquitetura e urbanismo e aí por isso que eu peço eu pedi para que o tema dessa dessa fala de hoje fosse Anísio Teixeira e urbanismo moderno para que a gente pudesse enfatizar esse outro lado né o que que significa o projeto o projeto da rede de equipamentos escolares pensado em perspectiva constituição urbana né o planejamento urbano a rede de edifícios escolares enfim nessa nessa nesse quadro né de constituição de uma de uma especialidade disciplinar voltada para para a produção do espaço do espaço escolar ao longo da primeira metade do século XX eu vou propor enfim fazer uma montagem com vocês de de alguns alguns esforços internacionais voltados à racionalização espacial né do equipamento escolar e como que o Anísio Teixeira e os projetos de arquitetura escolar brasileiro estão aí orbitando esses esforços internacionais né desde os anos iniciais lá do século XX até até os esforços da Unesco na metade do século quando quando ela cria por exemplo a comissão de construções escolares junto com a UIA União Internacional de Arquitetos eu acho que também é importante mencionar nesse breve nesse breve panorama introdutório assim que quando a gente percebe a constituição do programa escolar moderno né e quando eu me refiro a programa escolar moderno é esse programa que ele deriva do movimento de renovação pedagógica né que demanda outras atividades e outras outros usos da escola para além daquele do ler escrever enfim da aritmética dos três R's a gente a gente percebe que tem uma 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 reorientação né de como que esse programa escolar moderno dialoga com com o o território não só pela por esse deslocamento mas como um equipamento público ordenador do planejamento urbano né o que que eu quero dizer com isso a escola ela passa a ser percebida como um elemento estruturador muitas vezes de de novas áreas né de novas de novos trechos de cidades que estão se constituindo e o e o programa do Anísio Teixeira né o Escola Parque Escola Classe ele responde a esse esse conjunto de demandas em termos arquitetônicos em termos urbanísticos então para além da interpretação de uma interpretação do sistema Platão e da filosofia do Dewey a gente percebe que o programa Escola Parque Escola Classe do Anísio Teixeira ele ele resulta de um longo processo de trocas profissionais institucionais em nível nacional e também em nível transnacional né é possível é possível perceber isso eu vou tentar mostrar para vocês brevemente nessa nessa montagem que eu que eu vou propor e enfim para finalizar essa essa introdução eu eu diria que talvez a grande contribuição do do Anísio Teixeira para a constituição dessa especialidade disciplinar né pensando em termos inclusive internacionais foi a explosão do programa escolar moderno no território de modo que ele faz da escola classe uma possível estratégia de estreitamento de laços comunitários numa escala mais local do território ao passo que a escola parque funcionaria como um grande equipamento articulador é isso é bastante bastante importante de dizer porque a gente normalmente quando fala de arquitetura e educação é a escola parque é sempre que se sobressai o programa que sobressai a escola parque de salvadora a escola parque de brasília seja lá qual escola parque elas de alguma maneira ofuscam o que que significa essa o papel da escola classe nesse sistema né de planejamento escolar então enfim é feito esse panorama eu vou eu ia passar aqui um trechinho de vídeo mas acho que não vai ser não vai ser possível vou pular isso para evitar maiores maiores problemas né então o que que é eu acho que é só importante só importante não vou não vou passar o vídeo mas eu acho que é importante mencionar só isso um contexto esse esse vídeo esse documentário o Two Boys na Bahia ele foi ele foi produzido pela pela ONU 1962 dentro de um programa da da Unesco de mostrar ao mundo alguns casos exemplares de escolarização então vale lembrar que a Unesco estava ali num momento né num contexto de implementação de diversas ações voltadas à escolarização a escolarização mundial né de modo radical o analfabetismo e etc e nesse nesse documentário ao narrar o cotidiano de dois garotos eles eles explicitam de uma maneira muito muito graciosa o que que significaria esse cotidiano escolar pensado em quatro horas numa escola parque e aí a gente muda no contraturno e quatro horas numa escola parque numa escola parque né falei errado quatro horas na escola classe e a gente muda o contraturno as outras quatro horas adicionais na escola parque é muito bonito ver como que existe uma ambiência que se modifica completamente né quando o aluno ele tá na sua casa ele vai almoçar em casa ele tá na escola classe de manhã ele vai almoçar na sua casa ele volta ele vai pra escola parque e aí ele encontra com outros alunos uma nova uma nova novo grupo de sociabilidade e no dia seguinte ele vai pra escola classe pela manhã e ali ele tem uma outra escala de sociabilidade volta pra almoçar nesse ir e vir ele passeia pelo seu bairro ele encontra outras pessoas seus vizinhos seus amigos então é muito é muito bonito ver como que isso de fato acontece no cotidiano pra além dos esquemas né dos esquemas teóricos que a gente tem nos livros publicados que são esquemas que não dão conta do que significa ambientes então a produção desse documentário ela é muito importante e aí ela suscita né mas o que que o que que a experiência do centro educacional Carneiro Ribeiro teria a dizer ao mundo né em 1962 nesse contexto dos esforços da Unesco pela pela racionalização né pela expansão do equipamento escolar né porque que a Unesco a ONU estavam interessadas na divulgação do programa Escola Parque Escola Classe na experiência do centro educacional Carneiro Ribeiro e de cara a gente tem que pensar aí que essa reportagem dá sinal do trânsito internacional do Anísio Teixeira e do programa Escola Classe né acho que de uma maneira óbvia porque foram poucas as escolas no mundo selecionadas pra esse programa televisivo da ONU a escola a escola do Carneiro Ribeiro foi um deles então o trânsito internacional do Anísio Teixeira ele fica aí como uma pulga atrás da orelha né pra gente e de alguma maneira ele tá também explícito né na biografia do Anísio Teixeira e nas correspondências que a gente vê no arquivo do CPDOC uma miríade de interlocutores que ele cultivou ao longo desde que 1900 início de 1930 até 1960 durante todos esses anos são muitos os interlocutores ele era acredito a professora Clarice não nos comentou isso no primeiro dia né ele era muito bom nos diálogos e de fato né em cultivar essas amizades e esses esses relacionamentos profissionais e muito bonito de perceber nesses documentos também a habilidade dele de nomear seus colaboradores pra comissões internacionais pra eventos pra cursos né não é que tá sempre ele fazendo todas as coisas não ele tá ali numa rede ele consegue organizar essa rede essa constelação de profissionais de uma maneira muito bonita e isso não é uma bobagem não é uma bobagem porque quando ele vai efetivamente desenvolver as redes né de equipamentos escolares ele tá com tudo isso muito né essa habilidade muito aflorada os diálogos dele com o campo da arquitetura do urbanismo então a gente a gente percebe aí uma série de coisas que nos dá indícios né desses diálogos e diálogos que talvez tenham sido ainda pouco trabalhados do ponto de vista da historiografia né enfim eu não vou o que que era né o programa escola parque escola parque escola parque escolas classe eu tenho aqui uma eu trouxe aqui um trecho né dois trechos que eu acho mais expressivo do texto dele que ele é resultado da fala né do discurso dele na terceira conferência educacional de educação que aconteceu em 1967 na própria escola parque ele já estava afastado do INEP etc eu não vou ler para não ser exaustivo e eu estou aqui falando já há algum tempo e vocês estão com o texto na tela mas eu acho muito interessante de perceber que tem uma ideia muito clara que é eu não sei né para mim talvez muito clara né existe um pensamento de administração escolar não é simplesmente falar que ah temos um pavilhão para atividades esportivas não é só isso tem aqui nesse nessa nesse discurso dele claramente uma ideia de administração escolar que se relaciona ao equipamento escola né a escola como um equipamento público e mais do que isso como um equipamento que está na cidade e que tem função comunitária né eu acho que são coisas que são fatores que demonstram um posicionamento claro do Anísio Teixeira em relação ao sistema de equipamentos para a educação básica e e me parece que além de uma semente né que do do sistema para além né de uma semente do sistema Platon que a gente percebe claramente aqui né a coisa dos pelotões né você é importante dizer que o sistema Platon nos Estados Unidos era ele era um edifício então a gente pode sei lá pensa aqui né a gente tem esse grande edifício que isso aqui é uma uma imagem dele no texto de 1928 Aspectos Americanos de Educação ele tinha lá um edifício com todas aquelas novas funções modernas né da enfim auditório quadra piscina etc tal e o Platon acontece dentro de uma mesma área né como se fosse um grande terreno em que você tem um sistema de pelotões e as crianças indo pra lá e pra cá pensando numa racionalização talvez até econômica talvez não principalmente econômica porque você faz com que as crianças utilizem né uma mesma uma as várias salas né as várias turmas utilizem o mesmo espaço de laboratório enfim de recriação de auditório sem que você precise equipar todas as salas com tudo isso então tem aí um esforço de racionalização o Anísio Teixeira transforma ele se apropria sem sombra de dúvida ele dialoga com esse esforço de racionalização do edifício escolar moderno então a gente percebe né aqui no no programa quando ele pensa o programa escola parque escola classe essa essa relação com o Platon a gente ela é ela é inegável e uma coisa que a gente pouco fala é da da sala de a sala comunitária né a sala onde aconteceriam as trocas comunitárias que estão na verdade para além do que é o currículo o currículo o currículo tradicional o currículo tanto da o currículo tradicional não o currículo formal né oficial tanto aquele voltado à instrução quanto aquele voltado para o trabalho para o cultivo do corpo para as artes e etc existe aqui um espaço em que simplesmente as crianças e muitas vezes os pais porque essas salas estavam abertas a comunidade é um lugar de relacionamentos né então isso vem também nessa semente do sistema Platão sem sombra de dúvida mas é importante notar que o Anísio lá na década no final da década de 20 1929 30 ele estava num Teachers College que também produzia uma série de documentos uma série de uma série de pesquisas relacionadas ao que significa o edifício escolar moderno e ao edifício funcionalizado vamos dizer assim né então padrões para o edifício escolar essa aqui no fundo a gente tem uma ficha né que é como se fosse uma uma ficha onde eles identificavam se o edifício escolar estava está sobreposta a imagem aqui mas se eles identificavam se o edifício escolar ele estava contento ou não né se ele tinha ali todas as coisas que eram necessárias para cumprir as funções modernas então eu destaco aqui a função de Stryer e Engelhardt dois professores do Teachers College que a gente pouco fala no Brasil quando fala de Anísio Teixeira dois nomes que inclusive aparecem no caderno de notas do Anísio Teixeira se vocês pegaram caderno de notas no CPDOC vocês vão ver que ele cita esses professores eles estão ali num num espaço institucional dentro do Teachers College falando de administração escolar e falando de edifício escolar moderno do que significa desde questões construtivas até as questões de como escolher o melhor lugar na cidade todo um conjunto de parâmetros técnicos estavam sendo colocados ali no Teachers College e o Anísio ele estava nesse contexto nessa ambiência de Teachers College então por mais que ali naquele aspecto dos americanos de educação ele não faça menções direta eu acho que é importante nessa nessa montagem que eu trago para vocês de referência de diálogos do Rio de Terceira indicar que isso ali estava acontecendo no Teachers College e eu acho que é muito legal perceber que o Enéa Silva arquiteto colaborador dele lá na década de 30 no plano de regulação de construções escolares ele menciona essas fichas e ele menciona num dos textos publicados dentro de uma das obras de Anísio Teixeira a ficha do Stryer Engelhardt como um material usado no desenvolvimento do plano de regulação de construções escolares no Rio de Janeiro e aí uma outra coisa que eu acho que é importante apontar aqui é que existe já uma relação com a arquitetura um diálogo do campo da administração escolar com o campo da arquitetura eu trago aqui uma foto da Arquitetural Forum que é uma revista americana importante onde o Engelhardt está publicando um artigo falando desse edifício racionalizado acho que uma outra uma outra coisa importante aqui nessa miríade de contatos do Anísio Teixeira é o diálogo dele efetivamente com os arquitetos brasileiros e aqui eu trago o Escola Classe Escola Parque Edu do Hélio Duarte colaborador dele lá no Centro Educacional Carneiro Ribeiro que faz uma tradução um gráfico do que significaria esse sistema de pelotões da Escola Classe uma Escola Parque eu não vou não vou não vou além mas também queria chegar em outras questões e a gente tem aqui também um outro exemplo do diálogo dele de como que o Anísio se enfim se relacionava se a gente pensar lá no plano aqui a Escola Parque de Brasília se a gente pensar no plano educacional de Brasília a gente tem aqui por exemplo um ofício do Clóvis Salgado assinado pelo Clóvis Salgado ao Israel Pinheiro que era o presidente da Nova Cap nomeando o Paulo Paulo Campos Paulo de Almeida Campos e o Alcides da Rocha Miranda como representantes do Ministério junto à Nova Cap para as questões do planejamento da rede escolar de Brasília ou seja quem estava lá em Brasília o Paulo de Almeida Campos estava junto com a Anísio Teixeira no CBPL o Almeida Teixeira manda para Brasília junto dele Alcides da Rocha Miranda um dos arquitetos modernos que junto com Niemeyer e todos esses outros arquitetos estavam lá no Rio de Janeiro no IAB do Rio de Janeiro fundando o que significaria a disciplina da arquitetura moderna então isso aqui também é um outro sinal não é o Almeida Teixeira que está lá são representantes e aí a gente começa a ampliar essa rede de contatos mais uma vez para além do Platum e para além do Teachers College e o Enéa Silva se a gente paralelamente começar a fazer associações por exemplo publica um projeto de escola moderna na Architecture na Architecture de Joutoui que é uma revista francesa importante para o campo da arquitetura também do urbanismo o Oscar Niemeyer o Enéa Silva lá de 1930 que ao longo de 40 a década de 40 a década de 50 desenvolveu seus trabalhos continuou empenhado no que significaria essa constituição do programa escolar moderno desenvolvendo formas desenvolvendo novos projetos pensando em funcionalidades e etc e tal e por que eu trago esse projeto especificamente essa imagem porque essa publicação específica é uma publicação feita pela UIA pela Comissão de Construções Escolares da UIA que está a União Internacional dos Arquitetos assim como a administração escolar no campo da arquitetura pensando o que significaria o espaço escolar moderno então a gente tem como se fosse duas linhas paralelas no campo da educação administração escolar pensando pensando questões e no campo da arquitetura a mesma coisa e não à toa a Anísio Teixeira tem diálogo com esses com esses arquitetos tanto a Anéa Silva quanto os Kahnemeyer são arquitetos que fazem parte dessa rede do Anísio Teixeira então aí mais alguns elementos que vão mostrando para a gente essa constelação enfim aqui os relatórios da Unesco onde a gente tem esses novos parâmetros para a construção dos edifícios escolares e os arquitetos brasileiros trouxeram aqui uma ata de uma ata que foi encontrada por uma colega no acerto do IAB que mostra esses manuais de arquitetura circulando pelo Brasil porque eles são enviados para o Brasil e a gente sabe disso a partir dessas atas do IAB Instituto de Arquitetos do Brasil então a gente de fato percebe que os arquitetos brasileiros também estavam lá dialogando internacionalmente pela enfim pela constituição dessa especialidade disciplinar aqui especificamente eu trouxe duas eu não sei como está meu tempo se eu já explorei talvez eu trouxe aqui duas páginas do manual feito pela pela Unesco junto com a UIA não sei se daria tempo de ler com vocês mas eu eu saliento duas questões importantes aqui a primeira que é os parâmetros se vocês não sei se dá para ler mas pensando o que que era a organização funcional de uma escola então as salas de aula as salas para as salas de aula convencional as salas para os ensinos especial a sala para os trabalhos manuais os lugares para os exercícios corporais o lugar de enfim a sala das assembleias serviço médico e etc então aqui a gente tem toda uma série de questões que são colocadas como essenciais parâmetros essenciais para constituir o programa da arquitetura escolar moderna e ao mesmo tempo também pensando do ponto de vista do urbanismo como é que essas escolas deviam estar inseridas na cidade então a gente tem aqui nesse outro desenho nesse outro mapa está encoberto aqui pela minha tela do zoom deixa eu puxar nesse outro nesse outro mapa uma explicação de qual que é o grupo populacional ou seja para quantas pessoas uma área com uma determinada população quantas escolas são necessárias qual que é a demanda e como essas escolas se distribuem pelo território etc por faixas etárias inclusive enfim tem toda aqui uma enfim um indicativo de como de como isso pode pode se organizar e aqui eu estou falando de um anual feito no contexto da Unesco por esforços de racionalização e por esforços de expansão de equipamentos corpo escolar a mesma Unesco que vem para o Brasil filmar o centro educacional Carneiro Guibeiro e enfim a gente percebe aí que tem que tem um trânsito de ideias as ideias estão circulando a gente não pode afirmar como que a gente vai dizer assim não tem como afirmar a Anísio Teixeira não cita nenhum desses manuais mas o Enéa Silva os carmemários os arquitetos com os quais ele trabalhava estão dialogando o Oscar Niemeyer presidido Instituto de Arquitetos do Brasil está dialogando com a UIA está recebendo esses materiais ele senta à mesa com a Anísio Teixeira são pessoas que estão junto com a Anísio Teixeira é desenvolvendo projetos uma grande equipe uma miria de interlocutores em nível nacional e em nível internacional deixa eu passar para o próximo slide aqui e aqui uma outra acho que também uma voltando um pouco no tempo ainda pensando nessa nessa montagem que eu estou tentando trazer para vocês sobre essa constituição do espaço escolar como uma pensamento sobre o espaço escolar como uma especialidade disciplinar o mesmo Engelhardt do Teachers College com uma ficha essa ficha aqui ele conta por exemplo coloca parâmetros claro localização acessibilidade topografia tamanho tamanho do terreno utilização e custo ou seja tudo muito racionalizado técnico parâmetros extremamente técnicos que não necessariamente garantiriam uma qualidade do espaço escolar mas dá para a gente perceber que é quase como uma estavam dissecando o que significaria esse programa escolar moderno e como que ele poderia servir a população de uma maneira generalizada como é que a gente poderia ter escolas de qualidade para todo mundo como a gente asseguraria qualidade efetivamente então a gente começa desde essas questões de localização e eles vão debater inclusive sei lá sistemas de componentes imobiliários pré-fabricação demandas ergonômicas de ventilação iluminação acústica enfim de fato uma especialidade disciplinar que vai que vai se constituindo por outro lado eu acho que a gente também tem que quando a gente fala de localização do equipamento escolar na cidade no território a gente não pode deixar de lembrar da unidade de vizinhança do conceito unidade de vizinhança e como é que ele também aparece aí nesses trânsitos nesses diálogos do Anísio Teixeira o Anísio Teixeira ele está lá no Teachers College de 1929 e 1930 momento em que o Clarence Perry ele vai produzir junto com enfim planejadores urbanos um plano para a cidade de Nova York e aí nesse contexto ele trabalhava numa fundação Russell Sage Foundation ele vai falar ele vai formular o que significaria uma unidade de vizinhança e ele vai enfim colocar inclusive seus princípios e o que é interessante aqui que a escola ela aparece como o coração de uma comunidade eu não vou uma comunidade que ela deve ter diversos usos uma comunidade que ela é determinada por suas áreas habitacionais predominantemente mas que ela tem igreja ela tem centro cívico ela tem área de comércio ela tem área de lazer áreas livres enfim mas ela também tem escola e a escola é um centro convidado é um local para para se fazer um programa de educação relacionada com relacionado a comunidade do seu entorno o Perry na sua monografia em que a gente pode perceber que a escola tem um papel fundamental nessa estruturação da unidade de vizinhança ele tem os anexos dessa monografia dois professores do Teachers College mais uma vez fazendo uma uma pequena um pequeno adendo sobre o que significariam os parâmetros de um bom edifício escolar moderno quem são eles de novo Engelhardt e Estrella então dá para perceber que existe de fato um trânsito inclusive ali no contexto do Teachers College de 1930 entre administração escolar e o planejamento urbano então mais uma vez eu cito eu digo para vocês que no caderno de notas do Anís Teixeira lá na última página a gente vê apontamentos em que ele ele menciona esses professores e o o Perry ele também vai ser muito importante para o campo do planejamento escolar para o campo do planejamento urbano e do urbanismo em geral porque a unidade de vizinhança ela vai ser como se fosse uma uma célula né para o desenvolvimento de novas cidades de novas de novas áreas urbanizadas então aqui a gente tem um diagrama do CERT um arquiteto moderno enfim de extrema importância para o campo do arquiteto do urbanismo que ele vai também aqui num diagrama contar para a gente o que significa essa unidade de vizinhança no ponto de vista dele né então a gente tem aqui não sei se dá para ver na imagem de vocês mas mais uma vez a escola aparecendo como o cor né o coração dessa área dessa área comunitária a gente enfim feito né essa feita toda essa montagem o que que a gente como é que os planos efetivamente do Anísio Teixeira dialogavam com tudo isso o Anísio Teixeira eu não vou falar dele no no Rio de Janeiro porque eu acho que ele está lá muito no começo de carreira 1930 tem suas particularidades seus desafios mas se a gente pensar no Anísio Teixeira do CBPE do INEP década de 50 como que esses planos que ele vai que ele vai desenvolver dialoga com esse com essa montagem né com esse quadro de referência que eu trouxe para vocês resumido ele é enfim muito maior mas eu acho que essa é uma questão que eu coloco para vocês né como é que os projetos do Anísio de planejamento escolar né o programa a formulação do programa escola parque escola parque escola parque escola classe que aparece efetivamente na Bahia dialoga com esse repertório de ideias em circulação no mundo eu acho que uma coisa que é importante de dizer logo logo de início é que a gente não pode não pode perder de vista que essa esse programa complexo né que é o programa da escola parque é um programa que aparece em diversas outras escolas se a gente pegar ali um manual do o manual da UIA da Unesco o Lecolis e Problemas ou mesmo o outro a gente já vai a gente percebe a constituição a constituição desse programa complexo acontecendo inclusive em outros países então evidentemente existe aí existe aí um compartilhamento internacional do que deveria ser uma educação integral não vou entrar no mérito também do programa da educação integral porque eu acho que enfim a Jaqueline já falou pra gente um pouco sobre isso na quarta-feira e eu acho que também nem tenho tempo mas ele vai lá pro quando ele pensa por exemplo em Salvador o que que a gente tem aqui a gente tem a escola a escola parque né vocês estão vendo o meu meu cursor vocês conseguem ver sim professora mais mais uns dois princípios aí ok e dá pra ver perfeito o cursor a gente a gente percebe a escola parque estruturando um conjunto de escolas classe isso aqui é um plano feito pelo Diógenes Rebolsa e a equipe no EPUX empresa de planejamento urbano de Salvador na época ou seja mais novos outros interlocutores do Armino Teixeira para a cidade de Salvador então a gente percebe aqui diversos conjuntos de escola parque com escolas classe por todo o litoral aqui de Salvador então uma clara uma clara estratégia de planejamento urbano relacionado ao planejamento da rede escolar e dialogando diretamente com o conceito de unidade de viviança que eu tinha acabado de mencionar para vocês que foi formulado lá em Nova York em 1930 com Alice Perry e que veio como contribuições dentro do campo da arquitetura moderna por diversos urbanistas e arquitetos brasileiros isso também vai aparecer isso também vai aparecer em Brasília então quando ele vai pensar a formulação do plano educacional de Brasília a gente também tem lá a escola parque e orbitando a escola parque quatro escolas classe e a gente tem isso por todas as duas asas norte e sul de Brasília então a gente tem lá um módulo escola parque escolas classes que estão estruturando toda uma rede se reproduzindo e aí enfim para finalizar o que que essa e voltando um pouco naquilo que eu falava no começo o que que significa ter uma escola classe inserida aqui no meio dessas pessoas com um equipamento pequeno a escola classe é um equipamento pequeno de porte pequeno inserida no meio do bairro em termos de relacionamento de relacionamento de relacionamento comunitário como é que que papel essa escola classe desempenha nesse nesse sistema de equipamentos escolares da cidade e que papel desempenha a escola a escola parque por consequência então aqui eu trago fotos da do bairro da liberdade onde está a escola parque de salvador onde a gente percebe uma realidade local muito específica e aqui eu trago fotos do bairro entre aspas onde está a escola parque escola classe de Brasília quando a gente vê uma outra realidade muito específica e aí a gente pensa nossa mas é o mesmo programa na escola parque escola classe sim porque apesar de ser um pensamento que ele se coloca no território de maneira sistêmica ele está ao mesmo tempo diretamente comprometido com um programa comunitário a escolarização associada a um programa de organização e dinamização comunitária essas escolas classes elas teriam um papel de quase que de agremiação de alguns alunos de um grupo menor de alunos como eu falava lá no início que quando vão para a escola parque encontram um grupo maior de alunos e aí você percebe esse conjunto de escolas no território organizando esses alunos mas ao mesmo tempo dando vazão a possibilidades de um currículo associado à realidade local e eu acho que isso é o mágico vou terminar a minha fala nessa contraposição entre escalas apresentando dois documentos que encontrei no CPDOC escritos pela Carmen irmã do Anísio onde ela fala aqui nesse de baixo se vocês quiserem ler o que significa a integração do centro com a comunidade e mais e aí em outro eu não consigo ver aqui deixa eu ver e aí num outro um outro documento mais especificamente aqui no segundo objetivo gerais da escola onde ela está falando da escola da escola classe especificamente enfim aqui aqui é mais explícito tornar a escola centro da comunidade utilizar dinâmicas de grupo a utilização dos recursos a que dispõe a comunidade desenvolvimento do espírito comunitário através de clubes jornais e bancos aqui do lado mais uma vez currículo elaborado para a integração do aluno na comunidade então a gente percebe nesses documentos do cotidiano escolar principalmente da escola Parque de Salvador comandada pela Carmen um apelo a essa relação da escola classe com a comunidade fazendo da escola classe um lugar para a vazão desse desse programa e o Anísio ele traduz na década de 1956 ele traduz um livro que ele foi publicado nos Estados Unidos que fala sobre o desenho da sala de aula elementar aqui a gente tem uma nota da tradução e é muito bonito porque ele está falando como que a sala de aula ou seja a escola classe traduzindo deveria ser deveria ser pensada e ele fala aqui primeiro identificação das necessidades segundo debate desenvolvimento dos planos de ação pelo corpo docentes terceiro adoção de diretrizes gerais pelo school board ou seja pela administração escolar quarto seleção de uma comissão com ampla participação de elementos da comunidade local cinco debates e sugestões e reuniões de que participam elementos do corpo docente e da comunidade sexto análise revisões etc tal ou seja ele está ele está traduzindo né esse esse documento a gente não pode falar que ele não tem interesse nesse conteúdo no mínimo ele tem interesse nesse conteúdo e ele está transformando esse 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 folheto traduzido num folheto para ser divulgado entre os professores por quê? porque o projeto da escola classe ou seja da sala de aula precisa ser pensado junto à comunidade e junto com o corpo docente então a gente percebe aqui que por mais que a gente tenha um apelo né arquitetônico da escola do equipamento né do grande equipamento escola parque em termos arquitetônicos né dos grandes arquitetos modernos projetando esses equipamentos e eles serem grandiosos a escola classe ela por outro lado ela a gente a gente percebe que existe aqui uma brecha pra gente entender que ela deveria ser projetada e construído por meio de projetos participativos o que faz toda a diferença né porque um um equipamento que ao mesmo tempo que ele faz parte de uma rede de equipamentos escolares mas ele tem espaço pra ser o espelho né não o espelho estético mas o espelho programático da comunidade local enfim criaria outro tipo de relação entre a escola e a comunidade outro tipo de apropriação inclusive acho que enfim desculpa me estendi mas acho que tinha que finalizar com essa questão dos aspectos o aspecto comunitário do programa da escola parque sobretudo porque eu acho que isso é a principal quando a gente dentro desse evento pensa né qual que é a grande contribuição do Anís Teixeira pro pensamento da educação contemporânea se a gente pensar em termos arquitetônicos e de planejamento urbano eu diria que essa relação né nas duas escalas de pensar o equipamento escolar de forma sistêmica mas também abrindo possibilidades pra que ele seja projetado e imaginado junto com a sua comunidade na escala local ela é ela é aí muito importante acho que é isso muito obrigada muito obrigado professora apresentação maravilhosa se eu tivesse que resumir uma palavra as apresentações que nós vimos até agora seria inspiradoras nós temos aqui né no nosso canal professoras e professores de escola parque se sentindo abraçados aqui nas nossas falas também entre os convidados do vídeo conferência inúmeros comentários do quão inspiradora o quão necessário é essa fala e revermos tudo isso quem dera tudo isso estivesse em prática né ainda mais nós vemos nessa situação que nós vivemos hoje a importância né da escola no social e essa questão colocada né a escola como o core como o núcleo da comunidade como um lugar de respeito e de referência o quão importante isso é vou tomar aqui pra fechar a minha fala uma fala do professor Luiz Carlos Menezes né que precisamos sobretudo da coragem de Anísio pra pensar o novo em face a novos desafios acho que resume bem essa primeira etapa agora nós vamos passar a palavra né e prestigiar a fala do professor David com o tema filosofia educação e democracia na contemporaneidade e sem mais delongas passo a palavra então ao professor David por favor Daniel Daniel can you hear me ok very good ok very good can you hear me now eu quero eu quero começar por agradecer a professora Diana Vidal e a professora Nalmar pelo convite de participar nessa conferência nesse painel e é muito bom ver conhecer a Samira e Rosa também gostei muito das suas apresentações eu me desculpo por não poder falar em português com vocês mas agradeço ao Daniel Puig pela sua pela sua tradução eu agradeço muito gostaria eu espero que o que eu tenho a dizer seja interessante para vocês e que sirva para vocês também para compreender como eu imaginei é o tema na conferência de vocês nesses últimos dias estamos num tempo bastante significativo para nos concentrarmos nas práticas inovativas de Anísio Teixeira e criativas a sua visão da relação entre democracia e educação são muito muito necessárias no mundo de hoje como estamos vendo com essa pandemia global e um um desafio global em vários lugares a democracia eu trabalho na formação de professores no teacher's college na Universidade de Colômbia e onde Teixeira esteve nos anos 20 e claro visitou a cidade de Nova York mais tarde na Universidade de Colômbia ele deixou claro que o seu trabalho no teacher's college em 1920 foi muito significativo para ele como nós sabemos seu encontro com Dewey provocou muito a Teixeira e a sua concepção de educação quando ele era comparativamente jovem e estava começando a sua carreira nesse tempo Dewey estava no alto da sua produtividade extraordinária como filósofo e ele estava publicando um número de livros que hoje ainda são muito consultados como Natureza Humana Conduta de 1922 Experiência e Natureza em 1925 O Público e os Seus Problemas em 1927 quando Teixeira estava no Teacher's College e A Busca da Certeza em 1929 ele estava visitando e conhecendo essas pessoas pessoalmente bem no Dewey perdão visitando conhecendo Dewey bem alto do seu trabalho ele não não foi só os encontros influentes com Dewey que fez a sua visita especial mas também os outros estudantes de outros países que ele conheceu que estavam pensando na aplicação prática das ideias de Dewey do seu pragmatismo nas diferentes regiões dos seus países claro Teixeira também encontrou outros professores como o professor William Hurd e o Patrick que foi quem originou o método de projetos que é tão influente na pedagogia até hoje mas também o professor George Counts que era uma figura democrática muito um pensador democrático muito forte que escreveu seu livro A escola deve pensar uma nova ordem social publicada em 1932 e que se tornou um muito potente para a educação progressiva e para a política social democrática da época o Teach Scholars também era o centro desse pensamento educacional progressivo e Teixeira deixou bem claro no seu trabalho que o ethos do Teach Scholars teve grande importância no desenvolvimento da sua filosofia da educação eu não vou tentar comentar a concepção direta de Teixeira sobre educação eu sei que isso já foi abordado aqui nessa conferência mas eu vou tentar falar sobre os seus valores educacionais centrais em justaposição ou como conhecimento ou como eles espelhavam ou interagiam com alguns dos valores centrais de John Dewey Teixeira comentou nesses valores e metabolizou ou reconstruiu eles para usar um termo favorito de Dewey e eu gostaria de tocar neles para caracterizar rapidamente minhas ideias sobre onde estamos hoje e o tema da minha apresentação que é educação filosofia e democracia há três termos que vão ser centrais nessa apresentação que são continuidade equilíbrio e ritmo eles eram o centro continuidade equilíbrio e ritmo eram o centro de como Teixeira e Dewey entendiam a dinâmica da vida da própria vida com a vida entendida de forma ideal como uma experiência educal contínua não só as instituições que estavam dedicadas à educação como escolas e universidades mas toda a vida a vida como um todo a vida como um todo como uma experiência educacional como sabemos Dewey sempre dizia que a educação não é uma preparação para a vida ela é a vida e ele chamava ele pedia ou advogava uma educação ao longo da vida assim como Teixeira com noções como integração e outras parecidas a sua educação por toda a vida ou ao longo da vida não queria dizer como muitas vezes se toma hoje que se estaria adquirindo apenas credenciais para seguir adiante mas sim uma ideia um ideal educacional aqui deve ser construído a partir da própria vida como uma continuidade com cada experiência sucessiva conectando-se com o que veio antes e com quem ainda irá vir a pessoa não aprende a reagir aos eventos do seu entorno mas a responder e a diferença entre reagir e responder é crucial a reação pode ser pensada como desconectada mas a resposta ou ser responsivo à experiência da vida engaja as pessoas e promove a agilidade intelectual e desenvolve o hábito de olhar as experiências do passado e se e trabalhar com as experiências do presente dessa maneira a pessoa que está engajada nessa vida educacional pode se mover com equilíbrio e ritmo em vez de ser jogada de um estado de mente com um estado mental ao outro em vez de perder controle ou focos ou luz e controle dos seus propósitos eu penso eu penso aqui na frase de Jimmy fechando a sua obra magna democracia e educação quando ele diz interesse em aprender de todos os contratos da vida é o interesse moral essencial notem como o foco no aprendizado de como aprender de todos os contratos da vida não só apenas alguns não só apenas aqueles que são familiares ou confortáveis mas todos os contratos todas as experiências que são difíceis desafiadoras ou inconfortáveis considere por exemplo os efeitos desse deslocamento da educação formal do trabalho da educação formal para as plataformas online que acontece hoje nas condições da pandemia desde março meus colegas e eu tivemos que fazer todas as nossas atividades de ensino e conduzi-las conduzir as nossas reuniões com uns com os outros com os nossos estudantes como professores de escolas nas minhas cidades de Nova York tivemos que fazer tudo isso online desde março não sei como essas circunstâncias se deram para vocês no Brasil ou em outros países mas eu sinto que onde eu estou nós poderíamos dizer que a situação da pandemia causou uma quebra nessa continuidade equilíbrio e ritmo para professores e estudantes da mesma forma muitos dos nossos hábitos que foram desenvolvidos por anos e anos em interações face a face nos espaços educacionais não funcionam mais porque esses hábitos não podem operar se não estivermos face a face eles não têm um espaço onde podem ser expressados uma sala onde podem ser expressados e porque os humanos não podem desenvolver novos hábitos da noite para o dia esse período de pandemia é um grande nos traz uma grande ansiedade que é causa pela supressão ou a falta de expressão de estruturas de hábitos importantes que estão ligadas ao nosso tecido humano através da vida social orgânica na qual crescemos como crianças e na qual estamos operando até esse ponto inclusive dentro da pandemia Dewey trabalhou muito duro em toda a sua carreira pelo argumento de que humanos são seres holísticos incorporados e é muito bem conhecido que ele rejeitou dualismo ou teorias dualísticas que separavam mente corpo razão e emoção lógica e sentimento e outros assim nós somos permeáveis porosos criaturas constantemente influenciadas pelo ambiente no qual nos movemos e também influenciamos esses ambientes nós mesmos mesmo que de forma microscópica muito modesta mas sob as condições de ter que trabalhar quase que exclusivamente online nós humanos somos forçados de fato em um desembodimento em uma desencorporação somos forçados no dualismo ou nas separações que Dewey via como muito problemáticas para o bem-estar humano quando ouvimos como ouvimos de muitas pessoas falando de uma fatiga do Zoom um conceito novo que está sendo criado nossa era ou seja de conseguir suprir tudo aquilo que nós tomamos como garantido e que aprendemos na nossa vida de contatos face a face nós concentramos o mais forte possível nessas faces que vemos nas telas nós tentamos o máximo possível por essa presença limitada com compensar a ausência em meus colegas meus estudantes e eu mesmo my colleagues and students I work with by myself have struggled to try to describe this new form of spiritual or existential fatigue that we sometimes feel and perhaps you have your own terms for it no problem no problem no it's okay só para terminar o último parágrafo que ele falou e eu perdi um pouco a tradução ele disse que nós nos concentramos o máximo possível se você está se ele está de pressa ele não entendeu você desculpa gente eu pedi a ele um tempinho só para terminar esse parágrafo que é importante nós concentramos o máximo possível nessas faces que nós vemos nas telas e a gente tenta o máximo possível através dessas presenças limitadas compensar a ausência compensar a ausência de todos esses encontros espontâneos que havia antes das aulas compensar que havia antes das aulas todos esses encontros espontâneos nas bibliotecas e todo o contato de estudante a estudante de professor a professor eu vou voltar ao David e pedir para ele continuar Ok, nós vamos continuar Obrigada Bom, continuar meus colegas meus estudantes e eu estamos lutando ainda para conseguir como descrever essa experiência espiritual existencial de fadiga e além disso há muitos relatórios de professores e todos os níveis do sistema onde eu vivo estão muito preocupados com seus estudantes se sejam crianças adolescentes ou adultos sem os momentos familiares de espontaneidade e os momentos familiares de contato que são tão característicos da nossa vida normal nos espaços educativos há um sentimento constante que muitos professores têm da ausência e por isso também de preocupação quando eu penso nesse aspectos visionários e de esperança das perspectivas de Teixeira e de Ui eu posso ouvir ele respondendo bom mas nós estamos aqui e o que podemos fazer para restaurar a continuidade o equilíbrio e o ritmo nas nossas vidas como podemos reintegrar o nosso todo como seres humanos como podemos reintegrar as nossas interações e colaborações uns com os outros e com outras pessoas para lembrar a última linha desse livro democracia education de Dewey como podemos ler como podemos aprender dessas experiências difíceis de contato que o nosso momento histórico nos traz filosofia vem aqui traz vem aqui com o seu papel e eu penso agora na filosofia da linguagem da comunicação de Dewey no seu livro experiência e natureza que eu mencionei aqui agora há pouco ele escreve de todos os de todas as coisas que a natureza faz a comunicação é a mais incrível final da citação ele ele disse ele estava cheio estava muito extasiado pela comunicação e ele lembra que através da comunicação que vivemos no mundo onde os eventos não são somente eventos mas eles têm significado é por causa da linguagem que os eventos têm comunicado eles têm significado eles são diferentes quando têm significado de pedras que rolam de um monte ou a areia na água os eventos ganham seu significado através da comunicação ao mesmo tempo Dewey considerava a comunicação muito especial porque é precisamente através da comunicação que os humanos são salvos da isolação e da solidão a comunicação nos eleva ou eleva os seres humanos a uma nova plataforma existencial onde podemos compartilhar uma comunhão de significados essa plataforma é dinâmica mas de tempo em tempo como no nosso tempo quanto a pandemia essa pandemia na qual estamos vivendo nós temos que trabalhar para reter o seu dinamismo eu penso em Dewey em um outro dos livros que eu mencionei há pouco Democracia e Educação onde ele nos lembra que a vida social em contraste com a vida animal ou a existência bruta a vida social existe na e pela através da comunicação aqui é o que ele diz e eu vou ler também a passagem que David vai ler eu vou ler na tradução de Anise mesmo não só a vida social se identifica com a comunicação de interesses como também toda a comunicação e por conseguinte toda a genuína vida social é educativa receber a comunicação é adquirir a experiência mais ampla e mais variável participa-se assim do que outro pensou ou sentiu e como resultado se modificará um pouco ou muito a própria atitude e desse efeito não fica também imune aquele que comunica tentar comunicar plena e cuidadosamente a outra pessoa a sua experiência pessoal principalmente em se tratando de algo complicado que notareis mudar-se vossa própria atitude para com a referida experiência a não ser que tenhais recorrido a mera verborragem bombástica é mistério com efeito que se formule a experiência para que seja comunicada essa formulação requer colocarmos fora da mesma vê-la como outra pessoa haveria observar esses pontos de contato que ela tenha com a experiência pessoal da pessoa a quem vai ser comunicada a fim de ser apresentada em tal forma que a dita pessoa lhe aprenda a significação a não ser que se trate de lugares comuns precisamos conhecer imaginando-a a experiência de outras pessoas para compreensivelmente lhe falarmos sobre nossa própria experiência toda a comunicação é semelhante à arte por consequência pode-se perfeitamente dizer que para aqueles que dela participam toda a prática social que seja vitalmente social ou vitalmente compartilhada é por sua natureza educativa só quando lançada em um molde e tornada rotineira é que perde seu valor educativo obrigado pela sua paciência em terem escutado essa citação longa mas eu acho que a sua essência é bem clara é na comunicação na comunicação genuína que é mais do que a troca a mera troca de informação aos fatos participantes estão sempre passando por uma transformação mesmo que ela seja sutil ou microscópica isso acontece porque toda comunicação genuína é como a arte como ele diz em outras palavras nós temos que ser artísticos temos arte na nossa comunicação uns com os outros nós temos que ser constantemente criativas mesmo que estejamos inconscientes e estarmos fazendo isso para expressar de forma verdadeira os nossos pensamentos ou os nossos filhos uns para os outros nós temos que escutar realmente e tentar entender o que estamos falando uns para os outros essa visão dinâmica da comunicação tão central para o pensamento de Teixeira não dissolve os limites da comunicação quando estamos forçados a fazê-la online eu penso nesse elemento de desincorporação que eu mencionei e que é um custo genuíno que estamos sofrendo por essa pandemia e que vamos sofrer até essa pandemia terminar e até que as nossas atividades online não sejam mais aquelas que dominam o nosso dia a dia eu penso que a concepção rica de a respeito da natureza da comunicação e como ela se articula com o gerar de um mundo de significados e de propósitos para os humanos joga alguma luz em como responder em vez de reagir a nossa situação de comunicação atual de novo responder é diferente de meramente reagir a resposta é aquilo que ela significa para lembrar de mim outras palavras aprender algo é ser capaz de dizer algo de ter experimentado a vida sob a pandemia e acima de tudo de lembrar acima de tudo aprender com essa experiência quer dizer em parte dar um nome a ela descrevê-la para dar um nome a essas dificuldades existenciais na nossa vida o seu desincorporar e outros aspectos que ela toca nós podemos começar a vê-la de uma forma diferente nós podemos começar a dar a ela um significado diferente ela se torna um chamado ação ela traz consigo um chamado ação e não a reação como mencionei nós podemos eliminar nós não podemos eliminar essa dimensão de desincorporação e vamos continuar a sofrê-la por um tempo mas o nosso sofrimento pode ser transformado se nós lembrarmos também tanto de Teixeira quanto de Dewey que a comunicação também está ligada à democracia aqui eu tenho em mente a concepção de democracia de Dewey como mais de um sistema de governo importante como ela é mas ela é uma forma de vida ou seja a democracia como sistema de governo é importante mas ela é mais do que isso é uma forma de vida em muitos dos seus escritos incluindo o seu famoso ensaio democracia criativa Dewey sublinha que a democracia vive na comunicação ela vive ou emerge trazida à vida na comunicação mais aberta respeitosa e honesta que se possa ter o que humanos são capazes as nossas vidas online assim podem ser reimaginadas como tarefas pontinas de promoção da democracia precisamente através de usar essas mídias da forma mais imaginativa possível e da forma mais consciente possível claro que o outro lado também está tentando fazer a mesma coisa usar esses meios de comunicação para reforçar a democracia e eu entendo como o outro lado eu entendo todos esses outros usos que destroem as condições para a democracia no mundo ou seja aqueles que minam a abertura o respeito a honestidade a confiança e também a verdade da realidade se a democracia vive na comunicação ela é sofre com a desinformação e as instituições claro são indispensáveis para a democracia e elas são necessárias para dar suporte à democracia como uma forma de vida mas essas instituições incluem o sistema judicial legislações eleições livres como as que aconteceram recentemente no meu país e outras mas essas instituições elas mesmas precisam de democracia como uma forma de vida ou seja há uma relação dinâmica recíproca aqui sem boas instituições a vida no chão pode se tornar caótica e dispersível mas sem a vida democrática no chão para qual qualquer pessoa pode contribuir através da qualidade da sua comunicação diária não há sem ela não há instituições não há um solo onde possam crescer instituições vibrantes essa vida no chão foi transferida em uma visão geral de uma forma geral para a vida num mundo virtual cada um de nós nesta tela estamos sentados agora mesmo mas não estamos literalmente sentados juntos nas nossas cadeiras que estão no chão e não estamos juntos em toda a nossa fisicalidade e materialidade mesmo assim temos uma uma lembrança consciente da democracia ou mesmo assim a lembrança consciente da democracia vive na nossa comunicação e pode nos lembrar que enquanto estivermos online ou no contato online ele pode ser usado como um segundo melhor meio como para a concepção do ser humano como uma criatura incorporada ela é melhor do que não ter nenhum outro meio de comunicação essa lembrança do que a comunicação significa e como ela literalmente cria um mundo de significados do qual nós compartilhamos como seres humanos pode nos ajudar a estar sempre atentos ao tempo depois eu estou usando esse termo em contraste com o que os meus estudantes começaram a usar alguns meses atrás falando do tempo antes quando ainda estamos vivendo face a face um tempo depois da pandemia que virá com certeza quando tivermos reconstruído nossa continuidade equilíbrio e ritmo eu espero que as nossas vidas também tomem uma nova intensidade de apreciação gratitude e de compromisso com a democracia e a educação como uma unidade dinâmica eu espero que a gente lembre como as nossas comunicações ou os nossos próprios seres como humanos sofreram e mesmo assim sobrevivemos e mesmo assim nos nossos melhores momentos como essa sobrevivemos e tivemos momentos excelentes nos quais florescemos como nesta conferência eu me pego pensando agora mesmo em que Teixeira uma conversa entre Teixeira e Dewey e eu gostaria de mostrar que ao lado do escritório de Dewey ele poderia ver Anísio e Dewey poderiam olhar essa mesma escultura uma das muitas reproduções do pensador de Rodin enquanto Teixeira e Dewey olhavam pela janela para essa escultura o que eles estariam pensando o que Teixeira e Dewey disseram um ao outro nessas conversas que tiveram claro nós não sabemos não sabemos exatamente o que disseram mas eu fico muito feliz que eles se encontraram eu fico muito feliz de ter participado nessa conferência que nós em 2020 ainda podemos escutar Teixeira e Dewey podemos pensar com eles sobre os desafios e oportunidades do nosso mundo de hoje para que possamos quem sabe no futuro voltar a estar na continuidade equilíbrio e ritmo muito obrigado é aqui que eu termino muitíssimo obrigado professor Hansen foi maravilhosa sua fala também e terminou assim com a chave de ouro que é exatamente que bom que nós em 2020 tenhamos um espaço como esse para ouvir e conhecer Teixeira e Dewey trouxe exatamente aqui duas falas de professores que nos acompanham a professora Magda que colocou mais do que nunca precisamos de arte democracia e educação e a professora nossa parceira Ana Estela Haddad trouxe aqui também um comentário da professora Milka que revelou estar sentindo abraçada com tanto conhecimento sobre Teixeira que nem sua graduação foi tratado desta maneira e levantado tantos aspectos a sua inovação seu pensamento e sua importância então maravilhoso evento e agora antes de passar para os comentadores só gostaria de fazer um comentário a todos que nos acompanham aí pelo YouTube daqui a alguns minutos lançaremos aí a lista de presença para aqueles que queiram certificado reforçando que pedimos a máxima atenção no preenchimento dos dados e também que essa lista de presença ela permanecerá aberta por até 30 minutos após o término desse evento então vocês não precisam aí perder as últimas etapas do evento no preenchimento muito bem então para essa segunda etapa nós teremos agora os comentadores professor Naumar Haroldo Lima e o professor Antônio Carlos eu sugiro aqui começar a fala com o professor Naumar seguido de Antônio Carlos e finalizando então os comentários a partir de Haroldo Lima se estiverem de acordo então passo a palavra para o professor Naumar bom eu gostaria de realmente expressar assim uma alegria muito grande de nesse momento a gente chegar à conclusão da da nossa programação desse ano com essas palestras e realmente foram manifestações de altíssima qualidade acadêmica o meu comentário é muito na direção do quanto isso repercute em relação à cátedra ao projeto da nossa cátedra a missão da nossa cátedra muitos de vocês têm acompanhado nós temos quatro temas fundamentais que organizam nossa programação esse ano o foco é fundamentos e valores da educação na programação do ano que vem é práticas e didáticas no ano seguinte será a hora de espaços e políticas e finalmente vamos discutir sujeitos e sentidos os vetores que atravessam e articulam esses quatro focos são transformação participação e comunicação então o que eu queria dizer é que a partir dessa construção institucional e agora um reforço muito nessa convergência das falas dessas palestras eu posso dizer que em termos de conceito nada mais anisiano que esse projeto dessa cátedra agora a cátedra não é só conceito tem também uma busca por método o nosso método é um desenho institucional estamos buscando protótipos diferentes para muitas soluções para alguns problemas que são estruturais da educação brasileira o mais crucial desses problemas por nós identificados a interface ou articulação da educação superior com a educação básica e aí eu costumo brincar dizendo que esse é o paradoxo Bernadette Gatti ela de um modo sempre muito firme insiste que a universidade brasileira e em especial universidade pública precisa se rever nessa na construção e conservação desse abismo dessa lacuna e para isso buscando o método da cátedra nós estamos no esforço de integralizar saberes articular diferentes perspectivas construir abordagens contra fragmentadoras os desafios para essa construção são justamente David a questão da continuidade o equilíbrio e o ritmo dar continuidade às ideias às práticas à aqueles saberes que fazem diferença fazê-lo com um equilíbrio suficiente para garantir uma sustentação e aproveitando os ritmos infelizmente estamos num ritmo nesse momento que vamos ter que organizar e agregar forças para superar e tudo isso eu acho que poderíamos chamar de estamos buscando um pluralismo criativo não é um ecletismo qualquer é um pluralismo criativo e portanto o método da cátedra Menezes vai concordar comigo porque falamos sempre nada mais anisiano também somos anisianos em conceitos somos anisianos em método e aí vem o tema do que é a educação educação como um sistema complexo educação como ecossistemas buscando integralidade buscando essa totalização que vocês falaram mas sistemas educacionais territorializados tendo comunidade como referência o que Samira trouxe é que Anísio estava consciente disso tudo e partindo de um método muito parecido com esse que estamos tentando reviver de um pluralismo criativo agora Anísio também sempre foi um entusiasta da mobilização do coletivo dizem o trabalho em equipe mas não só isso é uma construção do pensamento coletivo essa mobilização como prática prática transformadora e isso é totalmente convergente plenamente convergente com sua consciência histórica e Rosa Bruno Jofre fez também um modo maravilhoso comovente essa explicitação de uma coerência imensa na vida e na obra de Anísio dando conta de que para ele a educação é vida e vida é um processo de incorporação de sujeitos nesses valores nesses fundamentos mediante certamente processos instrumentais de práticas e didáticas em espaços e mediante políticas e também tendo como principal foco o principal tema os sujeitos os que fazem aqueles que produzem esse sentido e a cátedra recente tem a partir de uma ampliação da sua escuta e esse nosso evento se articula nesse processo de dialogarmos de ampliarmos o diálogo estamos muito preocupados com um tema que recortou e esteve presente em todas as discussões desse nosso evento a necessidade da educação de políticas educacionais em um projeto de nação e portanto se esse é o projeto da cátedra eu posso dizer que como conceito nada mais anisiana do que essa cátedra como método nada mais anisiana do que essa cátedra e como projeto nada mais anisiana que essa cátedra então eu gostaria de realmente agradecer muito mas muito mesmo essa contribuição que vocês todos estão dando nesse diálogo que está construindo passo a passo de uma maneira muito firme muito consciente o que esperamos pode ser um elemento catalisador de um processo de transformação anisiana dessa nossa educação e daí dessa nossa sociedade muito obrigado professor naumar eu passo a palavra então agora para Antônio Carlos Billy Malakias fazer seus comentários acho que brilhante o nosso evento estão me ouvindo? sim perfeitamente bom é depois dessas três essas três palestras é até difícil falar fiz aqui as minhas anotações mas você vai sendo inundado invadido por um conjunto de boas ideias e dificultam até fazer a anotação e ainda por cima o comentário anterior veio do professor Naumar que identificou aí aspectos com os quais eu tenho total concordância olhando um pouco especificamente para o Anísio Teixeira que é a ideia de nação então a gente tem uma intelectualidade que está localizada no século passado que pensa um país que pensa um país com pressupostos nacionais independente do lugar que nós hoje possamos colocar a trajetória de cada eminência intelectual brasileira sempre um compromisso com a nação a esse projeto de nação e um projeto ocupado em bases científicas então com base nisso eu vou fazer aqui alguns apontamentos sobre as três falas aquilo que me chamou a atenção a professora Rosa Bruno Joffrey nos mostrou em perspectiva histórica e crítica como os postulados em sua concepção filosófica bem como política influenciaram Anísio Teixeira como ele Anísio transformou essas concepções filosóficas filosóficas científicas em política com essa filosofia científica se tornou um alicerce para estruturar uma metodologia que o ajudasse a pensar uma reforma liberal das políticas educacionais no Brasil em bases científicas científicas acho importante a gente reforçar essa ideia de ciência hoje tão questionada tão colocada em dúvida e a gente pensa no Anísio e é impossível não pensar em processos científicos entender as coisas mas também como elas funcionam isso é um passo toda a trajetória do Anísio Teixeira reflete também em que medida a educação formulada por Anísio institucionalizada e cientificizada na realidade brasileira da época tornou-se um dado empírico do pensamento filosófico isso conseguiu ser materializado no Brasil aponta uma notação final que o legado do Anísio para a educação brasileira nas décadas de 20 a 60 é demonstrado em suas tentativas de reformar a educação pública sobretudo a primária em vista da modernização e desenvolvimento social e econômico no Brasil sob a ótica da técnica científica em que a educação é vista como um ponto propulsor do desenvolvimento a professora ainda destaca que a perspectiva liberal do Anísio estava inserida sob as tensões oligárquicas de um país que se debatia entre o rural e o urbano diante de uma emergência de um novo país eu acho que é importante a gente olhar um pouquinho também para essa visão de um Brasil oligárquico de um Brasil de uma sociedade em transição como foi apontado pela professora Rosa de uma sociedade ali que está transicionando porque essa mudança de modelo econômico é uma mudança também no modelo comportamental de uma sociedade e que precisa de um alinhamento à luz das novas técnicas e das ciências que são colocadas a gente tardiamente se insere enquanto nação num mundo e numa economia urbana industrial e isso exige cientificidade essa cientificidade que ele vai levar para o MEC que ele vai aplicar a educação brasileira e quando a gente pensa essa distinção entre o rural e o urbano de certa forma nós estamos falando sobre o espaço geográfico e aí o trabalho da professora Samira a leitura o entendimento que eu fiz aqui nos traz essa dimensão nos traz a dimensão da relação escolar da escola e da escola como escala entendeu a partir da própria escola como um objeto de aprendizagem não havia uma preocupação com o espaço solar com o espaço escolar e com o espaço da classe mas que a combinação a articulação desses dois espaços hoje numa sociedade já transformada urbanizada uma sociedade que se caracteriza hoje dinâmicas urbanas e metropolitanas faz da própria noção de escola da própria cidade e isso me fez pensar num outro intelectual baiano aí do Anísio o professor é o professor Milton Santos para quem não há indissociabilidade entre ações e objetos o Milton o espaço geográfico seja ele qualquer seja ele qual for em qualquer escala é uma indissociabilidade de ações e objetos portanto o equipamento escola ele pode ser o equipamento em si e o seu entorno é indissociável da ação educativa que pode se dar de uma maneira formal e de uma maneira informal se a própria cidade tiver uma concepção educativa então eu acho que houve essa aproximação a mesma que eu percebi a fala do professor que ele vai nos indicar a ideia de continuidade de equilíbrio de ritmo mas que tanto para a visão do Anísio quanto para a visão de Dewey existe algo que não se separa essa indissociabilidade que eu acho que está presente no pensamento também do Milton do qual a comunicação cumpre um papel central a partir dos meios tecnológicos que apareceram também na abordagem do professor David indicando uma nova realidade educativa que queira seja permanente com os aprimoramentos que precisa ter se nós considerarmos expostas e não a reação que ele sugere e aí nesse sentido para finalizar esses meus comentários o papel da comunicação no tempo depois essa contribuição desse conceito aprendido com os alunos do professor é muito legal me fez pensar inclusive em uma ideia africana você atira você faz ontem para acertar hoje e toda a comunicação no tempo de hoje no tempo depois é poder em 2020 aprender com intelectuais do século passado com essa noção de um tempo contínuo de aprendizagem como resposta é aquilo é o conceito com o qual o conceito de tempo depois pensando o tempo como essa unidade é aquilo que eu encerro o meu minha fala para eu felicitar a cátedra pela iniciativa pelo brilhante projeto que vem desenvolvendo essa concepção moderna inclusiva nos sentidos de educação é isso muito obrigado pelo convite e pela participação nós que agradecemos professor imensamente a sua participação e passo então a palavra para o caríssimo então professor Haroldo Lima boa noite prezados amigos eu fico muito satisfeito em ter podido participar de palestras tão tão bem feitas tão ricas e de uma iniciativa que é da justamente da Carta de Educação Básica em parceria com o Instituto de Estudos Brasileiros e com a Fundação Itaú para Educação e Cultura coroando o o ano em que se comemora os 120 anos de Anísio eu acho que foi muito interessante o Anísio é uma figura como vocês todos sabem mais do que eu e digamos conhecido no exterior bem pouco relativamente a sua magnitude e aqui mesmo no Brasil ele não é valorizado na medida da sua contribuição à educação brasileira não é agora eu creio que por essas mal traçadas linhas como diria o velho Malto Setung a contradição é universal o que é tópico é unidade como a contradição é universal é nesse ambiente contraditório complexo conturbado que nós estamos vivendo que pode surgir também a possibilidade de ir se resgatando a memória de Anísio Deixeira como está se fazendo aqui agora nesse quarto coloco e de repente vem à tona a memória do Anísio com detalhes com observações sobre a sua prática sobre a sua a sua concepção escolar sobre o seu pensamento e etc o que é muito interessante o centésimo vigésimo aniversário do Anísio eu acho que foi comemorado razoavelmente bem como foi o seu centenário na verdade vocês vejam assim pela fisionomia que a ampla maioria de vocês é bem mais jovem do que eu e eu tenho por ter por ser o mais velho tem uma certa vantagem também sobre vocês é que por exemplo no que diz respeito à Escola Parque eu conheci a Escola Parque na sua plenitude e gente vocês não imaginam o que era a Escola Parque é uma coisa é um sonho eu me lembro perfeitamente quando eu fui a primeira vez à Escola Parque para um exibir era todo final de ano a Escola Parque fazia uma festa de final de ano e de comoração do curso e de exibição das obras de arte que eles fizeram das plantações das frutas que colheram e tudo mais bom eu fui lá e eis que estava certa confusão porque a televisão francesa estava presente fazendo uma cobertura minuciosa da Escola Parque a televisão francesa aqui na Bahia aqui em Salvador não se sabia direito disso não eu sabia porque era parente eu era da turma dele e da tia dele eu vi essa fotografia aí que a parece que foi essa mira que mostrou da Escola Parque em determinado instante tem lá uns quadrinhos e tem uma mulher em pé aquela mulher é uma tia minha é a irmã do Anísio é a tia Carmita era uma mulher extraordinária de um dinamismo impressionante tinha uma concepção assim a ideia que eu tenho dela assim é de uma mulher que conseguia traduzir numa só pessoa e de maneira simpática disciplina com eficiência é uma coisa assim o pessoal que trabalhava com ela até hoje o pessoal que trabalha com ela fica emocionado quando fala dela de certa maneira lá na Escola Parque fala-se dela com mais entusiasmo do que Denise Teixeira que é um dela e é o criador daquela coisa toda mas eu quero dizer que o que foi dito aí pela Samira da Escola Parque está perfeito eu achei que está perfeito ela inclusive tem uma formulação que eu achei muito interessante sobre a questão da concepção escolar ela diz que na o que a escola é o coração da comunidade na visão anisiana é o coração da comunidade gente a Escola Parque que eu conheci não era de hoje não o próprio bairro onde estava a Escola Parque tampouco é o de hoje hoje é um bairro cheio de urbanidade de serviços de asfalto de movimento de carros de buzinas de essas coisas todas naquela época era uma coisa distante meio longínqua a noite era meio escuro então e naquele o ambiente e a concepção geral pela qual foi criada a Escola Parque era tal era uma era uma visão da comunidade a comunidade da caixa d'água do bairro da Liberdade estava ali dentro por exemplo a Escola Parque tinha no salão de artes de ofício tinha sapateiros e ensinava a fazer sapatos aliás todos os sapatos dos milhares de estudantes que estudavam na Escola Parque eram feitos dentro da Escola Parque as roupas as fardas dos milhares de estudantes que estudavam na Escola Parque eram feitas nas alfaiatarias da Escola Parque mas sabe quem eram os sapateiros e os alfaiates que organizavam que eram os professores da Escola Parque eram os sabateiros e alfaiates do bairro da Caixa d'água então eles moravam ali então o pessoal que cuidava da horta tinha uma horta grande na qual se cultivava alface abóbora não sei o que e tinha muita coisa que se comia lá era aquilo que se comia um restaurante enorme muito bom muito bom na época se dizia que o restaurante tinha panelas mais modernas do que se tinha lá em Salvador toda tinha lá na Escola Parque pois bem aquela coisa toda quando funcionava era como parece que essa mira botou aí um trechozinho do Anísio que reflete muito bem isso o estudante ali era por um lado estudante por outro lado um artesão por outro lado um homem da comunidade por outro lado um jogador um esportista por outro lado um artista por outro lado um senhor porque ele fazia tudo isso ali dentro ali dentro era uma expressão reduzida da comunidade reduzida em termos numéricos em termos de tamanho mais elevada em termos de qualidade por exemplo lá tinha teatro e as moças o pessoal que fazia teatro lá era o pessoal da Escola de Teatro da Universidade Federal da Maria era toda a turma a escola foi bolada pelo Anísio com a companhia de perto do Diógenes de Rebouças que era um dos mais destacados professores da Escola de Arquitetura da Bahia Normal sabe disso muito bem pois bem o Diógenes conta que ele todo esse pessoal que trabalhava com o Anísio era absolutamente vidrado no Anísio eu conheci diversos que quando se formava em Anísio eles ficavam inebriados era uma coisa impressionante a mística do Anísio então o Diógenes conta que certa vez ele estava como arquiteto lá da construção da Escola Park ele estava de noite e o bairro de noite era um bairro que não tinha iluminação ele estava com a lanterna olhando os alicerces as coisas que estavam sendo construídas as paredes ele estava fiscalizando quando ele viu longe assim um cara com uma outra lanterna fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo espiando ali as coisas e ele olhou quando encontrou Anísio Teixeira de noite fiscalizando as obras da Escola Park assim é que a Escola Park depois de construída e até certo tempo não era uma escola contrária ao bairro ela era a expressão do bairro ninguém pichava a Escola Park ninguém agredia a Escola Park porque o pessoal que poderia agredir os filhos do bairro cujos pais cujos irmãos trabalhavam ou estudavam na Escola Park era assim bom gente eu tenho uma mania de falar muito eu sei que eu tenho que falar pouco deixa eu então ficar por aqui pela Escola Park só para encerrar dizendo também que o ver aí a professora Rosa desenvolver um tema que seria por que Anísio não é tão conhecido no exterior eu acho que ele não é conhecido tanto no exterior pelas circunstâncias em que ele desapareceu aqui no Brasil ela própria ela própria como fala a professora Rosa ela dá uma certa indicação da razão pela qual Anísio não é conhecido no exterior qual é é que ele foi tudo aquilo que ela disse ele fez isso fez aquilo fez aquilo ele pensou a educação no Brasil ele foi um estadista da educação aliás dos inúmeros livros que existem sobre Anísio Teixeira tem um que é do Hermes Lima que me parece que tem o título mais sagaz o mais perfeito o mais expressivo que é Anísio Teixeira o estadista da educação ele não era um mero educador no sentido do professor do interlocutor não era isso ele pensava o sistema educacional no seu conjunto da escola da escola primária à universidade e do norte ao sul do Brasil era um estadista da educação e fazia tudo isso em elevado nível em elevado nível o que ele fez a tal da concepção da UDF que também aqui foi falada era uma concepção revolucionária para o Brasil da época ela foi retomada na Universidade de Brasília anos depois e seja em uma seja em outra foram muito criticadas mas por ser o autor dessas coisas todas é que Anísio foi um homem perseguido a vida inteira ele tem uma passagem que ele diz no final da nos anos finais parece que ele deu uma entrevista coisa que perguntaram a ele o que ele faria se pudesse retornar o que ele faria ele disse eu faria tudo do mesmo jeito só que eu queria que a vida fosse mais curta está muito longa para mim isso foi pouco antes dele morrer o certo é que Anísio desapareceu em minha opinião sumiram com o Anísio o Anísio não foi desaparecido não morreu não caiu um esforço elevador sobre isso tem demonstrações já absolutamente precisas sobre o assunto feito por professor da Universidade Federal da Bahia que mostra que não foi examinando as fotografias as dimensões essas coisas não houve isso quem botou lá botaram o corpo o Anísio lá quem botou aí o professor João Augusto que examinou o assunto não vai a esse ponto não chega não conclui nada tampouco eu eu tenho minhas desconfianças como um homem que foi durante muito só até hoje de esquerda fui da oposição ao governo federal da ditadura militar esse tempo todo eu fico desconfiado que isso está muitíssimo relacionado a tentá-lo apagar justamente isso apagar o Anísio que estava ressurgindo que o Anísio era uma espécie assim de vez em quando ele crescia e aí abatia o Anísio aí ele era perseguido saia fora voltava de novo voltava e tornava a crescer tornava a crescer tornava a abater o Anísio perseguia o Anísio colonia o Anísio ele estava ele tinha acabado de voltar da dos Estados Unidos que acabaram de voltar quando o pessoal amigo dele inclusive Hermes Lima e diversos outros acharam que era o caso dele passar a ser membro da Academia Brasileira Direita como uma forma de ele ter uma tribuna ele não queria não aceitou foi insistir ele aceitou começou a fazer as conversas com os membros da Academia Brasileira Direita para pedir o voto como se disse e nessa ida quando ele foi a casa do Aurélio Buarque da Lange antes de chegar lá ele desapareceu o pessoal da casa os porteiros mostram que ele não entrou ele não subiu no elevador por conseguir não podia estar caído e é assim até hoje essas coisas não estão não estão escaricidas não é que nem estão inteiramente escaricidas não estão escaricidas mas eu acho que na mente você vê que o próprio o próprio Naumar fala aí nós estamos fazendo vamos ter que restaurar as coisas na linha de um projeto de nação é essa história de projeto de nação que é o sonho do Anísio o Anísio morreu o Naumar e os outros aí em 71 mas ele tem um fato da vida dele que é pouco estudado que é a participação dele como articulista da Folha de São Paulo nos idos de 68 a Folha de São Paulo o contratou como articulista semanal e ele fez 28 artigos o último artigo foi publicado no dia 14 de dezembro de 68 dia seguinte é o ato 5 o título do artigo é sombras e ameaças e nesse artigo diferentemente de todo o linguajar metafórico que ele usava e filosófico como disse aí alguns ele começou a falar de coisas o que está acontecendo em nosso país é grave começou a falar essas coisas e essas coisas na minha opinião estão relacionadas ao seu desaparecimento gente desculpa se eu falei muito um grande abraço a vocês só vocês estão de parabéns muitíssimo obrigado acho que foi maravilhosa sua fala também e mostra aí o quão grande foi Anísio e a importância de sempre sempre relembrarmos e trazermos à tona a memória dele e a sua inovação bom antes de finalizarmos a última etapa vou abrir aqui a fala rapidamente para o professor Fernando Rei se quiser destacar alguns comentários ou do nosso da nossa videoconferência ou aqui diretamente do YouTube para que nós possamos passar aí os comentários finais dos membros da cátedra Fernando Olá boa noite foi fantástico foram inúmeros elogios precisaria de mais duas horas para descrever tudo aquilo que foi colocado tanto no chat do YouTube quanto no chat do Zoom eu selecionei duas perguntas só para ilustrar um pouco o que vinha sendo discutido no chat então a Ellen que nos acompanha ao longo do ano inteiro nos eventos da cátedra pergunta como a arquitetura e o design podem ajudar na reinvenção da escola pós-pandemia e a escola anisiana estaria adequada para estes novos tempos essa foi uma pergunta feita no Zoom e depois temos uma outra pergunta feita no YouTube pelo professor Isaac Reutmann as forças conservadoras que travam os projetos de Anísio Teixeira são ou não da mesma natureza que temos hoje que bloqueiam os projetos de educação inclusive libertária são só essas perguntas são uma representação de um universo enorme de perguntas comentários e discussões que acontece além de elogios que aconteceram ao longo das três apresentações Obrigado Muito obrigado Fernando então eu vou fazer da seguinte maneira vou deixar aberto aqui para os nossos apresentadores aqueles que quiserem se manifestar a respeito das duas questões professora Rosa professor David professora onde estamos aqui a professora Samira está aí com o filho dela que já está acompanhando junto conosco o evento eu posso falar um pouquinho sobre a questão da arquitetura e do design eu acho que de uma maneira muito breve sim que arquitetura é uma disciplina muito elitista acho que historicamente principalmente no Brasil o acesso à arquitetura é acesso de uma classe social aristocrática para ser mais talvez recentemente burguesa quem é que tem acesso a boa arquitetura no Brasil e se a gente pensar qual é o papel da arquitetura não acho que a questão não é nem o covid porque a pandemia é circunstancial mas se a gente pensar o papel da arquitetura na reconstrução comunitária dos territórios a gente precisa reivindicar que a arquitetura seja pautada por processos participativos aí eu coloco a minha opinião pessoal uma arquitetura pautada em processos participativos é uma arquitetura que dialoga com a comunidade com o usuário desde o início até o final e uma arquitetura feita por processos participativos realmente participativos não aquele tipo de participativo que você abre um questionário no G-Drive no Google e aí pergunta para as pessoas sim ou não e aí elas respondem sim ou não no questionário do Google e aí você ah é processo participativo não isso não é um processo participativo isso é uma ilusão eu acho que diria que isso é um instrumento de quem quer enganar as pessoas com práticas do politicamente correto então de fato para a gente pensar a reconstrução enfim qualquer tipo de reconstrução comunitária partindo do desenho da arquitetura ou do urbanismo a gente precisa de práticas de fato de práticas participativas e a escola é o lugar onde a gente consegue não apenas organizar alunos a gente organiza familiares em torno de problemas reais do cotidiano é isso que eu diria obrigado professora eu que agradeço obrigada professor David quer comentar sim gostei muito do comentário do professor Nalmar do professor Alonso enfim gostei muito dos comentários de vocês uma das coisas que ficou para mim é como a escola pode ser importante professor Haroldo a sua descrição da escola como uma comunidade social uma comunidade mesmo é muito significante e muito significativa e vai ficar cada vez mais significativa especialmente depois da pandemia todos nós aprendemos como é bonito e como é importante estarmos juntos como pessoas e passo a passo então eu também penso como você nos lembrou da importância da ciência e como a ciência está sendo contestada no mundo de hoje e isso me lembra que desse tipo de silos silos de silos como silos de sementes né mesmo online as pessoas estão separadas uma das outras e uma das outras e polarizadas que nesse tipo de situação as escolas se tornam um lugar precioso para a gente lidar com a vida porque a gente não está nos envelopes online ou nas bolhas como a gente diz na escola você não está numa bolha você está com outras pessoas com outros seres humanos que também vão se tornar pessoas importantes então eu agradeço muito por esses comentários agora no final da conferência primeiro agradecimento novamente pela participação muito obrigado professora Rosa seu microfone está fechado seus comentários finais então professora Rosa o microfone o microfone please abra seu microfone Rosa Muitas graças em primeiro lugar quero ter convidado a este simposio e que a sua vez é de muita atualidade a onde a educación é algo muito complicado eu fui decana 10 anos e tive que actuar com um governo muito conservador neoconservador na realidade na representação da lista que se reflejava no é só não era só questão de que se reflejava no currículo uma luta é a luta de competências eu sou historiadora assim que às vezes tinha que ensinar ou tenho que ensinar a história bom minhas preocupações com certa em vez de entender o processo histórico e os estudiantes buscam de magisterio que já vêm com um grado a nossa faculdade e buscam saber de ensinar essas competências máis que o processo minhas porque é muito para que os alunos obtenham bons resultados nos testes no é tan malo como era nos 2000 mas realmente é um problema muito de fundo que tem muito grande e que realmente devemos analizar é uma problemática que não se resolve simplesmente com proposições de eu o que vejo talvez tenha experiências que han sido negativas no sentido que luta por desenvolver o pensamento crítico inquire como no caso de Dewey a teoría investigativa inquisitiva e realmente si dá resultado en alguns casos pero en outros não sumado a isso temos e essas são todas dificuldades que tem que ter em conta sumado a isso o dito muito bonito o professor David Hansen cuja obra admiro e meus alunos leen temos que temos que o que usted nos ha dito é muito importante com respeito a Dewey que se pode todavía tem vigencia o problema é que é uma sociedade muito dividida e o problema é que como ele disse a falta de reconocimento a ciencia a falta de reconocimento a evidencia e por tanto a falta de pensamento crítico faz que todo valga so que realmente hay que estar muy atento a todos esos problemas en el desarrollo de una teoría curricular y en el desarrollo de principios pedagógicos que permitan implementar que permitan llevar a la vida los principios que hablamos de los cuales hablamos sea de Dewey sea de Freire porque hay parámetros hay constrain hay dificultades hay limitaciones he disfrutado muchísimo este día y los otros días anteriores agradezco mucho nos que agradecemos professora muitíssimo su participación y tenemos a su presencia abril abril y abril abril y y ahora para finalizar yo voy pasar aquí nuevamente a palabra al titular de la cátedra profesor Naumar que fará no solo las consideraciones finais pero el fechamiento del año este fue nuestro último evento la cátedra educação USP para 2020 y en seguencia teremos nuestro coordinador académico Luis Carlos de Menezes como profesora Roseli y por fin nuestro director del IEA Ari Plonsky va a ser un encerramento un congresamiento este encerramento importante o coletivo participativo mobilizador benianiziano dessa forma então eu vou passar a palavra primeiro a Roseli como coordenadora da cátedra e eu queria também que ela fizesse um comentário que ontem ela teve um imprevisto e não pôde participar como comentadora mas um assunto que é crucial a cátedra é a questão da tecnologia na educação e sabemos que Anísio é uma inspiração já muito precoce sobre isso Roseli muito obrigada Naumar bom em primeiro lugar queria me desculpar por ontem não ter conseguido acompanhar com vocês o segundo dia em razão desse imprevisto bom 2020 está sendo um ano muito difícil especialmente para o Brasil a gente está no meio de uma pandemia e um agravamento de crises econômicas sanitárias ambientais e políticas que a gente já enfrentava mas aqui nesse momento dessa cátedra de educação básica a gente está concluindo as atividades do ano com este colóquio de 120 anos de Anísio Teixeira e assim eu só tenho a agradecer pelas excelentes palestras e comentários desses três dias eu consegui assistir os vídeos na sequência que eu não consegui estar ao vivo ontem certamente é um fechamento de mais um ciclo da cátedra com chave de ouro trazendo esperança energia e coragem renovadas com Anísio como inspiração e exemplo eu confesso assim eu sou pesquisadora engenheira sou professora aqui na universidade muitos anos atrás eu escutava o nome de Anísio Teixeira quando falava o nome completo do INEP e do IAT eu falava assim nossa deve ser alguém importante eu ficava imaginando sua grandeza depois eu passei a admirar o jovem Anísio porque com 32 anos ele e os seus amigos ali escreveram aquele manifesto dos pioneiros da educação nova de 1932 foi o professor Hambúrguer da física aqui da USP que falou assim nossa Roseli você está fazendo algumas coisas que tem muito a ver com isso vai lá ler esse texto e fiquei absolutamente encantada e esse movimento ali desses jovens ali Anísio com 32 anos foram super importantes como o Ari até falou no dia da abertura Fernando de Azevedo a USP é criada em 1934 as coisas não acontecem por acaso as pessoas tem que estar preparadas tem que estar trabalhando nada acontece por acaso por isso que é muito importante investir em ciência tecnologia em educação eu queria aproveitar para fazer também uma propagandinha porque depois eu conheci o Anísio mais maduro então a gente tem no site da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência faz parte atualmente da diretoria a gente lançou um livro que está disponível digitalmente no site da SBPC sobre os 70 anos de SBPC e Anísio ele foi presidente da SBPC de 1955 então ele já estava aí um pouquinho mais maduro 1955 a 1957 e novamente foi reeleito ali em 1958 e 1959 e com isso a gente consegue entender o ecossistema de ciência e tecnologia lendo esse livro e a importância dele e as pessoas CAPES ele ficou 12 anos na CAPES as universidades que ele participa ali da criação secretário de educação na Bahia no Rio de Janeiro e aí puxando de novo para a questão da tecnologia ciência e tecnologia aí nesses idos ali de 1932 aquele texto ele me encanta porque já naquele momento eles trazem essa visão ampla do que é a educação e tem um trecho que eu sempre uso nas palestras com atividades com professores eu sempre coloco o texto e não falo de quem é e quando foi publicado e pergunto para a plateia é o texto é o texto absolutamente atual o trecho que normalmente eu utilizo é aquele que defende a educação como uma continuação ininterrupta de esforços criadores então a questão da criação a tecnologia está aí eu entender a ciência mas eu também estou criando e que deve levar a formação integral da personalidade do aluno o desenvolvimento da sua faculdade produtora seu poder criador a questão da aquisição ativa de conhecimentos os mesmos métodos da observação da pesquisa e da experiência que segue aí o espírito maduro nas investigações científicas e tecnológicas essa escola que prepara para a vida eu também agora eu não li mas eu descobri aqui com vocês e pesquisando mais sobre a vida e a obra de Anísio que em 71 ele tinha acabado ali de elaborar e foi publicado quando ele tinha acabado de falecer ali um pouco depois um livro que é justamente cultura e tecnologia e que traz ali a concepção de tecnologia mais articulada com a cultura com o saber com a educação que pessoa incrível defendendo direitos defendendo o direito à educação de qualidade à democracia essa visão ampla da ciência em prol do progresso político social e moral e eu queria cumprimentar o professor David Hansen falando aí de tecnologia e educação comentar que a gente acabou de assinar um termo de cooperação acadêmica com o Teachers College da USP com o Teachers College com colaboração com o Paulo Blixton que foi aluno nosso aqui na USP foi professor em Stanford e agora está aí com o professor David Hansen e o foco um dos focos dessa colaboração vai ser educação e tecnologia queria só complementar um pouco mais falando sobre a questão da como que sem as tecnologias que a gente tem agora eu fico imaginando como é que a Niso e todas essas pessoas incríveis porque assim é Bahia Rio de Janeiro Brasília Estados Unidos não é tudo tão pertinho assim agora a gente está aqui pertinho todos juntos então como é que ele conseguiu transitar em todos esses espaços nessa colaboração em rede quantos amigos e certamente quantas amigas eu vou fazer a pesquisa para descobrir quantas amigas ele teve também interessantes que rede de comunicação e colaboração entre pessoas era eu acho que a educação e inovação aberta que eles faziam você vê aí na arquitetura como um influenciava o outro compartilhava suas ideias e não só ficavam nas ideias mas nas ações o que que essas pessoas fariam em tempos de internet eu fico me perguntando então se a gente conseguir divulgar a obra e a vida a biografia de pessoas como a Nise a gente pode estar influenciando para que pessoas percebam que uma pessoa só quando ela está conectada com as outras ela pode fazer muita diferença eu acho que se ele estivesse aqui ele estaria também defendendo a democratização do acesso às tecnologias e aí eu coloco todas as tecnologias não só as digitais as melhores tecnologias de comunicação e criação do mundo contemporâneo não só as digitais mas as tecnologias físicas mesmo e que nenhum professor e estudante poderia estar sem escola ou desconectado ele disse que educação não é privilégio talvez agora ele dissesse escola e tecnologia não é privilégio obrigada muito 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 obrigado Roseli eu vou passar agora para o professor Menezes que vai expressar em nome da cátedra o coordenador acadêmico da nossa cátedra uma homenagem especial a figura do Anísio Teixeira a memória ao legado Menezes a sessão de trabalho de hoje foi simplesmente maravilhosa e cada uma das falas se reforçou e se complementou né e expressa um Anísio como figura ampla geral como diz o Haroldo um estadista da educação na fala do do David Hansen ele sinaliza esse caráter ele chamou de holístico do Anísio de não separar mente de corpo e de ter essa visão de conjunto essa visão de conjunto se expressou por exemplo muito claramente na fala da Rosa Bruno Jofre a Rosa mostra que o educador também é um ser político e ela o situa no seu tempo nas contradições do seu tempo tomando posição correndo riscos enfrentando uma construção pela democracia então o educador e o estadista são uma pessoa só como nos apontou o Haroldo muito claramente e o David Hansen mostra isso mostra esse ser humano articulado e total e não separar corpo de mente é também não separar o conceito de educação da estrutura escola do equipamento social escola isso na exposição da Samira fica absolutamente claro de novo reforçado pela descrição local do Haroldo então o David de certa forma mostra essa duplicidade essa unicidade anti contra a ideia da mera dicotomia ele junta as coisas e está presente está presente na construção e no pensar a escola está presente na construção da educação e no pensar sociedade e projeto de nação então nós vimos nas três falas essa integração de um ser humano que ele é vive o momento ele é político ele é educador e ele é por que não dizer arquiteto no pensar articulação entre o equipamento escola e o seu entorno social essa unidade da figura Nísio absolutamente necessária para o momento atual e David também nos fala da importância da comunicação como essencial para a democracia não segundo David não há democracia sem comunicação e uma coisa muito interessante é a ideia que você não simplesmente reage ao problema você dialoga com o problema pensa o problema e no sentido que ele falou você faz a resposta a uma situação problema essa foi sempre atitude do Anísio buscar respostas à situação problema e não a simples reação nesse sentido as três falas lindamente se complementam o ser humano corpo e mente e mais a proximidade indiscutível do pensar de Anísio com o pensar de Dewey também pensa a escola como vida os depoimentos de Arudo é que a escola parque é vida vida é fazer sapato é pensar alimentação é o conjunto dos fazeres sociais na escola como diz Dewey preparar para a vida é vida ou não é preparar para a vida essa articulação essa integração do ser humano com os seus problemas o ser humano social político educador arquitetônico essa totalidade humana é absolutamente essencial agora é também muito importante essa foi talvez a primeira frase do David era o ser humano acadêmico Anísio Teixeira ele era um cara da comunicação ele dialogava com seus colegas queria ouvir diferentes visões e nós precisamos muito disso e talvez o que nós estamos fazendo hoje coroando esses três dias dedicados a Anísio Teixeira é um amplo diálogo um amplo diálogo o depoimento a síntese por exemplo do Billy Malakias é belíssimo ele trouxe esse pensar conjunto olhou cada uma das três falas e nos lembrou de Milton Santos por exemplo e também podia dizer a universidade do Darcy Ribeiro é a escola parte do Anísio no nível universitário e essa articulação esses pensares desses grandes brasileiros no século 20 são um exemplo que talvez nós tentemos reeditar não para fazer igual porque o problema é outro mas para buscar respostas para os nossos novos problemas respostas educacionais políticas arquitetônicas num diálogo amplo de diferentes visões como esse que nós estamos tendo o privilégio de ter hoje e ter tido conosco Rosa Bruno Jofre David Hansen e Samira Bueno Chaim foi um grande privilégio mas depoimentos como o do Haroldo sínteses como o do Malaquias são o que enriquece e faz sentido nessa coisa toda então o elogio ao Anísio na realidade ele nos propicia esse diálogo essa comunicação e eu acho que nós precisamos ter a coragem de Anísio de enfrentar o desafio que nós vivemos hoje que é social econômico sanitário ambiental e não simplesmente brasileiro ele é global e nós precisamos portanto ter essa visão mais ampla que Anísio teve eu acho que eu me emociono de olhar de viver essa múltipla participação essa construção conjunta e eu acho que depoimentos como nós assistimos hoje com a intimidade de Haroldo diz aquela mulher lá é minha tia isso dá a realidade que nós precisamos para pensar Anísio Teixeira escola parque e projeto de nação muito obrigado muito bacana Menezes muito bom mesmo agora eu tenho um prazer especial em passar a palavra para Carlos Teixeira Carlinhos Teixeira foi meu professor então eu de alguma forma sou um neto de Anísio porque Carlinhos foi meu professor Carlinhos com você pode falar com a gente um prazer muito grande uma alegria imensa estar aqui com você é recíproco é recíproco em primeiro lugar boa noite a essa altura boa noite a todos como filho e representando aqui a família de Anísio Teixeira eu preciso destacar duas coisas registrar a emoção que essa que esse colóquio que esse seminário me proporcionou e me proporciona como como ouvinte como participante realmente é surpreendente mesmo eu tendo convivido com meu pai que eu veja meu pai sendo homenageado ainda com 120 anos de sua existência mereceu as homenagens que hoje eu assisto e que venho assistindo já há algum tempo meu pai que era um homem extremamente simples modesto desprovido de qualquer preconceito despojado de qualquer traço narcísico meu pai era surpreendia no convívio surpreendia até nós na intimidade quando viramos meu pai sendo tão elogiado a gente dizia mas meu pai vocês estão falando mesmo é de meu pai não é possível que você falasse de uma irmã minha de Babi a gente diria Babi é danada Babi é fora de série mas meu pai meu pai é mesmo essa coisa toda é tudo isso que estão dizendo quando hoje eu vejo e confirmo de certa maneira um comentário que já foi feito de que era Gilberto Freire que tinha o chamado teste dos centenários que colocava a questão se eu estou diante de um morto ilustre para ser louvado ou ao contrário eu estou diante de alguém que a contemporaneidade ainda tem muito a dialogar eu me sinto profundamente orgulhoso mesmo não tendo nenhuma participação direta no contexto mas como filho realmente eu me sinto massageado no ego de ter tido um pai com esse com essa competência mas veja bem meu pai era antidogmático por princípio se auto-intitulava um livre pensador para quem ser livre era seguir suas ideias até onde elas o levassem criado o originário do sertão baiano criado em escolas jesuítas tanto na fase primária como na fase secundária ele frequentava as escolas jesuítas que de certa maneira eu acho que conferiam a ele o sentido de que viver era uma missão e uma missão social nesse sentido servir para ele era o essencial da vida servir a outro servir a algum projeto servir algum 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 tema algum tema que que ele fosse mais mais socialmente representativo nesse sentido a satisfação era só a realização desse pequeno serviço daí ele não sentia nada à vontade frente a homenagens as homenagens de certa maneira chegavam em algumas situações até a constrangê-lo porque ele não se achava merecedor daquele destaque ou de que aquela atividade dele merecia tantos elogios ele achava que ele não estava fazendo mais do que um compromisso natural como um ser vivente mas eu tenho certeza que essa homenagem de hoje pelas características dela da provocação do debate da provocação da discussão a isso para ele era um imã isso atraía terrivelmente a discussão não briga mas adorava discutir adorava pode adorava com a maiúscula o que ele pudesse até provocar para alimentar uma discussão ele fazia e não gostava muito de com quem concordasse com as argumentações dele muitas vezes até ele provocava grandes irritações com quem ele estava dialogando porque as pessoas estavam mas doutor Anísio eu estava defendendo as suas teses ele disse não mas não é bem assim não é isso que eu estou dizendo eu estou dizendo exatamente o contrário ele gostava do prazer de discutir tinha uma atração particular por ele então eu acho que a homenagem de hoje preencheria muito em termos de satisfação isso ele adorava adorava se colocar colocar nesse contexto nesse sentido ele não teria condições de fazer um agradecimento mais formal ele provavelmente aproveitaria o fato de estarem todos reunidos e convocaria os presentes para a retomada vigorosa do processo de estudo questionamento e discussão e execução das ideias com um prazer como sempre o fez com uma inquietude uma inquieta vontade de realizar a inquieta vontade de realizar estava muito presente na atuação do meu pai muito obrigado eu deveria só dizer isso Hermes Lima amigo fraterno de meu pai primeiro ministro dizia filho de homenageado ou parente de homenageado só tem que dizer muito obrigado eu ainda fui mais longe obrigado muito obrigado muito bom carlinho muito bom outros momentos a cátedra vai lhe convidar para você contribuir aí trazer para a gente muito dessa energia desse espírito e principalmente essa inquieta vontade de realizar né bom estamos aí encerrando nosso evento eu tenho aí uma satisfação muito grande de passar a palavra agora para os nossos nossas lideranças né a professora Diana Vidal e o professor Guilherme Ari Plonsky Diana a diretora do Instituto de Estudos Brasileiros e Ari o diretor do Instituto de Estudos Avançados e Diana além de tudo foi a parceira junto comigo na curadoria desse desse projeto um privilégio ter trabalhado com ela Diana com você pode falar bom gente então boa noite a todos foi um prazer acompanhar todos esses dias ouvir todas as falas fiquei encantada com as discussões de fato o leque foi bastante alargado de tudo que nós aproveitamos né e conversamos sobre a prática sobre as ideias sobre o anísio político o anísio professor o anísio intelectual enfim a circulação internacional do anísio o anísio como planejador urbano enfim todas essas várias facetas desse homem que também era múltiplo né mas eu não vou tomar muito tempo eu acho que estamos todos já cansados desse final de um terceiro dia e eu só queria lembrar né assim como Dewey em 1930 né anísio também foi considerado comunista né e a fala do David Hansen me fez lembrar nos tempos atuais que estamos vivendo o quanto falar em democracia pode ser subversivo então deixo a todos com esse pensamento né pra gente continuar na luta obrigada e boa noite querido diretor Ari palavra é sua muito obrigado agradecimentos e uma brevíssima conclusão que que eu tiro desses três dias bom agradecimentos são múltiplos primeiro lugar a Naumar e Diana que foram os curadores deste evento a a todo mundo que participou da organização aos que aceitaram o convite pra compartilhar o seu conhecimento aos que nossos pós-docs que e jovens que fizeram o trabalho de maestria de cerimônias tradução a equipe técnica enfim da cátedra a própria cátedra inteira na pessoa certamente do normal mas também dos três mosqueteiros o Menezes que nesse momento é o que está um passinho mais à frente mas Nilson e Lino de Macedo que são os iniciadores da cátedra enfim há tanta gente que participou e fez com que esses três dias se tornem memoráveis eu queria brevemente comentar que hoje foi muito interessante por agradecimento aos três palestrantes de hoje porque eles acentuaram primeiro a Rosa acentua o tempo o tempo de Anísio Teixeira os tempos opacos pelos quais ele teve que passar Getúlio governo militar até o final trágico que Aroudo de Lima que eu conheci na época que ele foi presidente da ANP sou engenheiro e mexo um pouco com a área de inovação então eu conheci em outra em outra condição em outra condição mencionou e tempos que talvez diferentemente mas também são opacos hoje então acho que temos bastante que aprender também de como lidar com essa opacidade depois Samira trata de espaço quando ela menciona a arquitetura e Detroit enfim toda escola parque etc e David Hansen interessantemente ele fala da transformação do tempo e do espaço neste momento em que do ponto de vista de espaço nós passamos da escola do espaço de aprendizagem principal formal das escolas conforme a Samira nos trouxe para a nuvem o espaço é a nuvem e do tempo onde ele menciona duas coisas importantes primeiro a questão do after time do before time and after time e depois a questão da continuidade o learning from all context aprendizagem a vida toda então eu acho que as três falas de hoje foram muito interessantes e se complementaram de maneira extremamente interessante e isso traz talvez finalizando traz uma coisa que eu acho que merece ser colocada que é a diferença entre experiências e experiência há pessoas que têm experiências na vida mas não conseguem ter essa continuidade e portanto são experiências mas o desafio é transformar essas experiências numa experiência de vida que acho que essa é a mensagem que David Hansen nos traz a partir de Jui a minha conclusão a respeito dessa figura que novamente eu sabia também como diz a Roseli que o Inep o nome inteiro do Inep que já é cumprido sem o nome de quem está sendo homenageado mais ainda e ninguém usa muito o nome inteiro a não ser em documentos mas o que o que me pressionou que me marcou Anísio Teixeira muito antes inclusive aqui do nosso evento foi o fato de participar de comissão da Capes em que indo lá no terceiro andar negativo menos três você depara com a estátua um busto aliás do Anísio Teixeira e mais uma série de documentos e sempre que eu olhava é um busto interessante parecia que ele estava me olhando e dizendo olha o que você vai fazer aqui olha o que você vai fazer aqui aqui é lugar importante aqui é o lugar de transformação eu estou de uma comissão que avalia o plano nacional de pós-graduação né 2011-2020 e de certa maneira prepara também recomendações para o próximo olha o que você está fazendo então eu aprendi enormemente sobre a vida a obra e o contexto de Anísio Teixeira mas se eu pudesse resumir o que me ficou de tudo isso são duas palavras intelectual e inovador ele foi intelectual ele foi inovador e foi o intelectual inovador para mim é o que na síntese da síntese ficou o último agradecimento certamente é a família o Carlos muito obrigado pelo seu depoimento também mas o que me ficou para terminar é o agradecimento ao Estado da Bahia porque o Estado da Bahia ele não apenas nos trouxe Anísio Teixeira Haroldo Lima e Carlos Teixeira também mas nos trouxe Naumar Almeida nos trouxe Angela Duneman e que a cátedra não poderia existir se não fosse o Estado da Bahia então eu agradeço em nome de Institutos Avançados também ao Estado da Bahia por nos emprestar esses filhos e filhas tão importantes e no caso eu acho que a hospedagem desse evento na USP no IA e no IEB mas em particular no IA tem também um pouco de agradecimento ao Estado da Bahia por esse bem que nos faz e eu termino dizendo fiquei pensando um pouco é uma alegria ter parceria não apenas institucional com o IEB mas em particular com a Diana que é uma figura maravilhosa cheia de energia bom humor e criatividade mas eu queria dizer Diana que também foi simbólico porque o IEB é IEB e nós somos do IEA e se você juntar B com A dá BA que é a sigla do Estado da Bahia então fechou tudo gente parabéns foram três dias maravilhosos eu agradeço enormemente estamos terminando o ano eu acho que foi um na expressão inglesa um boost nesse ano difícil para a gente terminar o ano com um olhar mais iluminador para o After Time que espero que comece rapidamente muito obrigado para todos e todas bom vou voltar a palavra para o nosso doutor de cerimônias hoje o Herbert aqui na cátedra nós temos vários contribuintes e aí agradecendo a Herbert agradecer com ele a toda a equipe que propiciou o evento claro como esses eventos sempre tem vicissitudes e questões e atrás uma coisa outra ali o powerpoint cai nessa mira e tem outros problemas e tal mas tivemos realmente uma experiência maravilhosa e aí Herbert agradecendo a você transmitindo esse agradecimento representativo a toda essa equipe que está aqui viabilizando Nelson Luciana Aziz e mais e particularmente ao outro doutor de cerimônias que é o Daniel que hoje ficou aqui contribuindo com a tradução e se encarregou da integração do David Hansen e fazendo aí um já quase um ritual dessa nossa cátedra todos todos vamos colocar a figura aqui abrir as câmeras para a gente tirar as fotos e aí o Herbert em seguida ele vai dar avisos em relação a importantíssima continuidade dos nossos trabalhos já avisando o próximo ano 2021 então todos liguem também a iluminação porque alguns ligam a câmera mas para se iluminarem que precisamos de muita luz nesse momento enquanto isso Herbert aproveite e nos conduza aí nessa finalização muito obrigado professor Nelmar bom fechamos aí um evento agradecendo em especial a todos que nos acompanharam em todos os eventos da cátedra deste ano de 2020 foi um ano excepcional e muito difícil para todos mas que pudemos superar as dificuldades impostas pela pandemia e levar todos esses eventos de maneira virtual ao nosso Brasil e a outros lugares do mundo nós tivemos aí colaboradores e ouvintes participantes de vários lugares então agradeço a participação de todos que ouviram aos convidados novamente e convido a todos para seguirem nosso canal nossas redes sociais para receberem a programação dos eventos de 2020 a nossa aula inaugural para 2020 está prevista para o final de fevereiro teremos muitas novidades novos canais de comunicação também que serão implementados e encerramos aqui a programação de 2020 da cátedra de educação da Universidade de São Paulo 2021 é isso e os eventos propostos para 2021 fevereiro de 2021 retomamos com toda a força que esse evento ajude a alimentar a dar vigor aos educadores tão exigidos neste ano de 2020 que possamos nos inspirar e como foi dito que sejamos subversivos em um ano tão ímpar deixo também a minha homenagem em homenagem de todos àqueles que se foram e aos seus familiares foi um ano muito difícil para todos e desejo um excelente 2020 e que possamos seguir com o mesmo empenho força e com votos de muita saúde paz a todos contamos com vocês em 2021 muito obrigado a todos pela participação pela audiência e aos convidados pela disposição abraços e até o ano que vem e sorri para a foto agora eu acho que o Herbert queria um novo 2020 eu queria substituir apagar esse 2020 apagar né o o o o o Obrigado.